Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais uma inteligência limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, não é, pequeno Lênin? Exatamente. Que sempre trago pessoas, a sua também. A minha também. Sua, sua. Nossa, eu, você e o Paquito juntando, não dá um semenzato. Não dá, não dá, não dá. Porque a gente sempre traz aqui pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais tubaronística. Gostou do tubaronística? Tubaronística. Eu acabei de inventar esse termo. Você é um enciclopédia, um dicionário. É, eu sou um neologismo agora. Antes de falar com ele, com o nosso convidado maravilhoso, queria que você falasse com a live, como eles participam com perguntas. É isso aí, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Vocês podem participar com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? Exato. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho lá pra receber a notificação. Dá um like que ajuda demais. Dá um like que ajuda demais. Dá uma olhadinha ali embaixo no vídeo, tem a loja pra dar uma olhada nas nossas camisetas. Camiseta aqui, ó. Brusão de frio. Tá chegando friozão. Exato. Fala do teu show. Meu show aqui domingo no My Fucking Comedy, o Comedy do Danilo Gentili. Vamos lá, oito horas da noite, poucos ingressos. É isso aí, fechou. Então vamos lá. E eu quero falar com vocês agora, vamos falar do nosso patrocinador de hoje, não é? Olá, Terracios! Estamos aqui com a Nuvem Shop de novo, no Inteligência Limitada. A Nuvem Shop é a melhor opção pra quem quer ter um negócio, uma loja online. Porque criar uma loja virtual na Nuvem Shop é muito simples, não é, Lenis? É isso aí. A plataforma da Nuvem Shop oferece todas as ferramentas pra você montar sozinho a sua loja online em menos de 10 minutos. É, e não precisa contratar nenhum especialista, desenvolvedor, equipe de tecnologia, nada disso. Exatamente. Como que é o esquema? E tem lá mais de 30 opções de layout, você personaliza tudo como você quiser. É sensacional lá a plataforma, dá uma olhada lá que é show de bola. Show de bola. Lenny, tem muita gente que diz que ter um e-commerce, né? E-commerce, lembra? Quando começou a falar, você tem que ter um e-commerce. E-commerce. Você, como que vocês chamavam o pessoal na internet antes? Internautas. Alô, internautas, lembra? Nessa época, você tem que ter um e-commerce. E eu, pessoal, hoje em dia é impossível você não ter um negócio na internet. É impossível. A gente até vai falar disso, o cara morre, não tem como. Você tem que ter um e-commerce. E tem muita gente que quer ter um e-commerce pensando que é coisa do passado. Agora com as redes sociais é suficiente. É verdade isso? Não, e o medo que dá, né? Comprar nessas lojas no Insta, tem algumas que é difícil de acreditar na honestidade, né? Exatamente. Então é o seguinte, ter um site de e-commerce deixa o seu negócio muito mais profissional, deixa seus produtos à mostra, coloca mais detalhes. Dá para divulgar nas redes sociais isso ou não? Dá. Então dá. Então ter um site te deixa deixa o lance mais intuitivo, não é? É isso. Cara, além de profissionalizar o negócio, né? Você acaba com aquele lance de mandar preço por inbox, para, enfim, mostra a disponibilidade de estoque que você tem. Pô, você administra de uma maneira super fácil e super esclarecida, né? Exato. Então, ó, e tem um site que não é nada difícil com a Novenshop, é simples. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina, não é verdade? Exatamente. Não requer prática, nem ter um pouco habilidade. Lembra disso? Então, além de profissionalizar o negócio, você acaba com aquele lance de mandar preço para o inbox, você falou, todo esse barato. Então, o lance é o seguinte, tem o QR Code na tela? Tem, tá ali na tela, tá? Link na descrição? É, e não é caro, viu, para ter o... Não? Não, não é caro não. Qual que é o esquema aí? Nada disso, a Novenshop tem planos, né? Para todo, que cabem em todos os bolsos. Então vamos lá. Então é só você testar lá. É, e segue o arroba Novenshop no Instagram. Isso. Tá correto? Tá correto, arroba Novenshop no Instagram. Então mostra ao mundo do que você é capaz e cria a sua loja online na Novenshop right now. É isso aí. Eu falei em francês agora, cara. Right now. Right now. O que que eu falei? Você falou agora. É, exato. Esse Lenny é demais. Valeu, Lenny. Eu aprendendo contigo. Então coloca o link na descrição e o QR Code. QR Code e o link na descrição. A gente coloca o link porque se você tiver com o celular, você não consegue apontar o seu próprio celular para o celular para escanear o QR Code. Exatamente. É uma coisa que a gente aprendeu, então coloca o link na descrição. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá? Vamos embora. Eu sou um cara muito... Você é bem exato. Eu sou um cara muito... Como eu posso dizer a palavra? Visionário. Visionário. Não, visionário não. É interesseiro mesmo. Não é visionário, é interesseiro. Eu peço um presente para colocar no meu cenário. Então esse cenário tem um pouco de cada convidado aqui. Ó, temos a calcinha da Solange Gomes, temos a máscara do Mr. M que veio aqui, temos a caneca antiga do... Janilo Dentílio. Janilo Dentílio. Boa. E temos coisas que a gente não pode mostrar aqui que a gente ganhou também dos convidados, né? Como um plug aqui, né? É, sim. Que ele não pode usar. Tá escondidinho. Tá escondidinho lá. Muito, muito legal. E o que você trouxe para a gente aí? Cara, olha, primeiro parabéns. Eu estou aqui fascinado verdadeiramente. Gostou do cenário? Eu vou ver ela delimitada, não tem nada aqui. Obrigado, obrigado. Isso aqui é expandido, isso aqui é expansível. Também um ano e meio só falando com gente fera, eu já estou ficando mais inteligente, viu, Lenny? Cara, é o seguinte, isso aqui é algo muito representativo na minha vida, né? Olha! Porque simboliza o sucesso, simboliza a realização e foi a minha primeira conquista, foi quando eu... É uma réplica do meu primeiro jato, né? Olha lá que bonita na tela, olha aqui. Que legal. Essa é uma réplica do meu primeiro jato. Cara, que bonito. Eu queria deixar com você aí exatamente para... Agora você tem um jato aí, Vila. Pô, posso falar que eu tenho um jato já. E isso para simbolizar, isso simboliza na verdade, vamos dizer, o apogeu, o ápice da conquista do empresário, né? Quando você consegue ter propósito, você consegue entregar muito valor para o consumidor e você ganha reconhecimento, relevância e acima de tudo você faz o seu primeiro dinheiro. Você faz, eu costumo dizer que é o primeiro evento de liquidez que você realmente bota alguns milhões para dentro e você olha para trás e fala, cara, valeu muito a pena. Eu faria tudo isso de novo. É porque quando você começa, você não tem noção direito do que vai acontecer, né? Não, e a gente vai dar um passeio hoje, então... É, quero entender bem esse caminho. Galera, fiquem ligados aí porque vocês vão viver momentos... Eu acho assim, começar pelo alto assim é muito fácil, tá? A gente já chegou aqui, ó, pousando aqui, né? Num saiteixa e etc. Mas chegar aqui é para poucos... E tem muita pressa, né, galera? Exatamente. Não é assim. Então, assim, eu pretendo passar aqui receita de bolo, Vilela, assim, muito simples, que fizeram a diferença na minha vida, que me propiciaram, né? Chegar até aqui, ser hoje um Shark Tank, né? Poder estar mudando a vida das pessoas, poder estar aqui levando exemplos com uma receita muito simples, que é a que eu vou tentar passar para todos os nossos webespectadores hoje. É porque uma pessoa bem-sucedida num negócio, ela não ajuda só a família dela, ela ajuda todas as famílias e dá emprego e movimenta o país. É uma coisa muito legal, né? E assim, já para começar a provocação, Vilela, que eu acho que é um tema que a gente vai discorrer bastante hoje aqui, porque é muito, para mim, é muito focal, que é o seguinte, a maioria dos jovens, principalmente da periferia, e aqui eu falo jovens, mas isso vale para a minha idade também, vale para 30, 35, porque também está com o envelhecimento da população, a possibilidade da gente poder viver mais tempo, naturalmente as pessoas estão podendo começar mais tarde, elas podem fazer sucesso, fazer sua primeira empresa com 35, 40, 45 anos, não tem idade, mas eu falo muito jovens, porque pela falta de educação que a gente tem nesse país, os nossos jovens, eles não têm esperança, e eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios, eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco, e aí eu falo ficar, 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 ou seja, se manter na disciplina, naquilo que ele se propôs a fazer, para em 19 anos, como eu, vou contar daqui a pouco com detalhes, 19 anos, para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão, e poder falar, poxa, agora eu posso realmente dizer que eu estou resolvido na minha primeira fase, né? Então eu acho que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem, e a mensagem é o seguinte, é possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida, você pode sair de uma situação adversa, né? E aqui eu já vou entrar direto, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins, com 3 anos de idade, 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública, e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas, com a minha lancheirinha para a escola do pré-primário, e pré-primário e depois a primeira série, né? Do ensino fundamental, ensino básico, que eram 8 anos, hoje são 9 anos, e ali eu comecei uma jornada, né? De, já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu, do meu currículo, sempre as melhores notas, eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, né? Provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de dois cômodos, e isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, que ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? Não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa, imagina, meu pai pedreiro, roupa pesada, né? E era um tambor, aquele tambor de 200 litros, se eu não me engano, então a água aqui para ir lavando essas roupas, então assim, e o esgoto era céu aberto, então imagina você, e o banheiro era uma fossa, né? E o banheiro em cima fora de casa, enfim, dá para imaginar, né? Não havia esgoto, não havia nenhuma infraestrutura, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, enfim, isso é realmente terrível, né? Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu fui buscar insights nessa juventude, dessa infância, na verdade, já ali entrando na juventude e eu fui ver que eu acordava cinco da manhã e começava a construir cenários, então eu via, meu avô era muito trabalhador, plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? Muito dedicado, ele já estava na raiz da família, de acordar muito cedo, de se entregar, de dormir cedo, um pouco da característica do interior também, né? E principalmente nas fazendas, né? No interior do Brasil. Do Brasil. Pegava algodão, né? Que machuca a mão. Colheu algodão, meu avô, enfim, fazia muito isso. E aí, olha só. E era normal as crianças acompanharem naquela época. Muito, muito. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha, eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Olha só, não teve outro vendedor de coxinha. E aí as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro. O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando. Com a venda de coxinha. Com a venda de coxinha. Então eu fazia três viagens na parte da tarde, trazendo para o mundo de hoje, se a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor, do consumidor, onde ele tinha. Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, dois bairros novos que estavam em construção. Eu chegava duas e meia, eles tinham almoçado onze da manhã, eles já estavam varados, varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Mas as coxinhas que a minha mãe fazia também eram... Ah, tem essa também, o produto tem que ser bom. Assim, maravilhosa, ingredientes de primeira, carne moída de qualidade. Então assim, cara, eles comiam aquilo assim, eles devoravam. E eu voltava para casa, já... Minha mãe já estava preparando outra cesta, eu voltava... Como cesta? É uma cesta, atrás de uma Monarca e Monareta. Uma Monarca e Monareta, aquela pequenininha. Sei, é aquela dobrável ou não? Vermelha. Não, não, essa minha era a Monareta normal. E pequenininha, né? Enfim, e ali eu dava três viagens de duzentos salgados mais ou menos. Então vendia seiscentos salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. É, mas eu dava uma colher de chá. Naquela época eu usava a cadernetinha, né? Ah, e anotando... E eu passava no sábado de manhã, porque todas essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam. Então eu passava no sábado para receber. E nesse momento eu fazia então a receita ali, o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance? Foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se aquela foi uma iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade... Deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família. Agora, esses insights do perfil do cliente, esse foi meu, aí não. Aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor. Mas eu fui perceber isso mais adiante, tá? Bom, rapidamente eu consigo o meu primeiro emprego. Essa minha desenvoltura, networking. Quantos anos? Relacionamento, 15 anos de idade. Eu recebo o meu primeiro registro em carteira, copiador de xerox. Onde? Em Linz, eu chamo a garagem cópias. Essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de xerox que Linz teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, durex, colado. Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor, né? E eu conseguia extrair. Então, eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, usando tecnologia, tá? E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, Aprendendo a Programar Computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. Que alguns chamam de chato, eu prefiro chamar de exigente. Exigente, claro. E o seu Valmir olhou e falou, Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou, tem uma oportunidade para você. Eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco. Serialista, material de construção, fazendas, enfim. Tinha muitas atividades. E eu fui para essa empresa, então, para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Qual era? Nessa empresa, era um Cobra 480. Cobra 480, tá? Era... E logo depois veio a família Cobra 500. Mas era aquele que a tela ia... Era tudo junto ou era separado já? Não, já era uma CPU à parte. Ela dava mais ou menos 60 por 1,20. Nossa! 1,20 de altura por 1,20 e meio de comprimento. Ele era um compridão, né? É, e aí você já era todo conectado com monitores já independentes. Entendi. Era um mini mainframe, né? Que a gente chamava. Ele veio substituindo o IBM 4341, BOROS, que era cartão perfurado. Por que ele fez a ProLogica aqui? O ProLogica foi o primeiro que chegou, mas isso um pouco mais adiante nos microcomputadores, tá? Já, já a gente vai chegar lá. Isso é depois, então? Depois. Depois. Ainda eram... Saiu daquele computador que usava uma sala inteira 10 por 10, 8 por 8, um válvula, alguns deles. Nossa! Levava tempo para aquecer. E daí até veio o termo de bug, né? Que entrava inseto naquilo e... E aí a gente, então, veio para esse já... Era um microcomputador, mas um MyFrame, que ele tinha um bom armazenamento de memória, ele já tinha um poder importante. E eu detono, eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Linz teve. Assim, ó, um ano... Eu virava à noite. Eu não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era a hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Ah, é? Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar. A faculdade que eu não fiz. Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. Você tinha que entender para fazer, né? Eu tenho que ir no departamento, ouvir os técnicos. Eles me explicam como é que era. Eu aprendi até contabilidade, para você ter uma ideia. Partidas dobradas, débito, crédito, apurar um balanço, enfim, depreciações, correção monetária. E claro que isso, mais adiante, vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo, né? Em algum momento, você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores. Hipoteticamente, hoje, 10 mil reais. E rapidamente, eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Isso nos anos 80? 80 e alguma coisa, 80 e pouco, é. Quando foi com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana e aqui, outra dica. Aquele final de semana, que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso, eu não vou dizer que não tem que ter lazer, eu não vou dizer que não tem que assistir filme, mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia para a pelada, ia para a balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso, as oportunidades vieram. Então, aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance. E o Semenzato estava no balcão da copiadora, se vendendo para os clientes no balcão, me conectando e vendendo. Olha, estou fazendo um curso de computação. Tipo assim, você está precisando de um programador? Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Então nós precisamos nos comunicar também. Ou seja, o network é muito importante. Bom, a história não para por aqui. Essa capacitação me propiciou ser o melhor aluno... Eu estou fazendo uma pausa, Semenzato. Nessa hora, a tua cabeça, ela tinha um plano? Ou você ia, a partir da oportunidade, você ia transformando um plano a curto prazo? Ou você falou, um dia eu vou fazer tal coisa? Não. Eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, eu nunca quis saber quais eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Nunca me interessou essas coisas pequenas. Porque você estava aprendendo, você estava evoluindo. Cara, é o seguinte, eu vou passar a noite aqui, eu teria que pagar para poder me capacitar. E as pessoas estavam me dando informação e me alimentando. E eu estava me capacitando. Então, não sobrou, a atitude era fazer o melhor para essa empresa como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica. Haja como, com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Bom, dito isso, o Semenzato, por ter sido o melhor aluno no colégio, foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau. O quê? Agora, Vilela. Eu não fiz pedagogia. Eu não tinha licenciatura em pedagogia, pelo menos, para ser um professor. Mas eu tinha a escola da vida, eu tinha a competência técnica. O Paquito está perguntando se você quer comer alguma coisa agora. Cara, a hora que você estiver com vontade, a gente faz uma pausinha daqui a uns cinco minutos. Vocês podem ir indo aí, a gente está dizendo. Mas o que vai rolar aí? Não sei, a surpresa é tua aí. Nossa, quanta coisa aí! Então traz aí, vai, já traz. Cara, eu acho que se for o que eu estou sentindo o cheiro aqui, é a batatinha frita do L'Entreco de Paris. Nossa, então por que não falou antes? Já abre agora. É isso, é isso que vocês trouxeram aí hoje? O que tem aqui? Ui, caramba. L'Entreco de Paris. Tem outros pacotes lá, não sei o que tem cada um. Vamos abrindo aqui. Vamos descobrir aqui. Gente, desculpa aí, mas começamos a sentir um cheirinho bom no ar aqui. Aqui é que nem pica-pau, um para cá e um para vocês aí, hein? Olha, saladinha. Um para mim, um para você. Salada não dá para comer aqui, então fica com vocês. Trouxas. Olha que bacana, Virela. Isso para você é um jantar que você pode pedir em casa, é o melhor entrecô. Corta para a câmera de cima. Com batata frita, com molho secreto nosso, então você recebe em casa. Olha que legal. E se você pode colocar a mão aqui, você vai sentir que está quente. Está quentinho. Porque a embalagem foi totalmente desenvolvida para que o produto chegue na casa do consumidor com a melhor experiência possível. Pode provar essa batata para você ver como ela está crocante. Vou provar uma aqui, gente. Desculpa aí, tá? Ué, é sacanagem quando você pede batata e ela chega murcha, né? Essa aqui está muito boa. Olha isso. Claro que aqui nós estamos um pouco fora da rota de entrega ainda. Demorou um pouquinho mais para chegar. É. Mais a gente tem a experiência. E o entrecô, depois você vai viver a experiência. É incrível. É incrível. Cara, eu gostei da embalagem. Olha que capricho. Foi porque é para cá ou qualquer cara que pedia? Qualquer um. Esse é o padrão do entrecô de Paris. São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades no interior de São Paulo, várias capitais no Brasil. Pessoal que quer experimentar. Fica à vontade. Lene Paquito aí. Eu sei que o Paquito era para ir embora. Está aí só por causa do rango. Eu estou ligado. Eu conheço safado. Falei, eu vou embora às 18. Aí chegou a comida. Não tem mais pressa, não. Agora não tem mais pressa. É o pior que ele está pegando a mesa. Vilela, só para o pessoal não perder a sequência aqui, então. Vamos lá. Enquanto você vai conhecendo a experiência aí. É sobremesa. Depois vamos pegar também. Sendo, tendo sido, Vilela, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Cara, você tem ideia do que foi transformacional isso? Eu vou para a sala de aula ensinar a profissão que já tinha mudado a minha vida como programador de computadores. E ali eu começo em uma frase que me traz muito presente hoje, que é o seguinte, eu falava para os alunos, pensa você, com 18, 19 anos numa sala de aula, falando para os jovens com a mesma idade. Com a mesma cara que eles. Com a mesma idade, falando o seguinte, olha, presta atenção vocês aí do fundão. Eu estou me vendo muito nessa história. Eu comecei da aula com 18 anos. Vocês aí no fundão, presta atenção, amanhã tem uma escada aqui, aquela infinita, isso eu lembro como se fosse hoje, cara. Tem uma escada aqui do meu lado infinita. Quando vocês estiverem aqui no meu lugar, eu vou estar muito longe. Então, nesse nível, eu era visionário e eu profetizava, cara. Incrível isso. E a palavra tem poder, né? Muito poder. Você acreditar no que você fala. Muito poder, muito poder. Eu acredito. E eu via realmente o infinito, que era exatamente as conquistas, era onde eu iria chegar e o quanto de oportunidades eu levaria para as pessoas. Bom, em nenhum momento você colocou na cabeça, ah, eu estou em Lins, eu estou longe do mercado. Não. Não vou, não vou, podia estar em São Paulo, podia isso, podia aquilo. Porque isso te limita. Cara, o meu diferencial competitivo frente aos demais professores, pensa você chegar em uma sala dos professores com 19 anos de idade, você estacionar uma CBR 450R na porta do colégio. Assim, você entrar numa sala de professores, todos professores catedráticos, sêniors com 50 anos, com 48, com 55, né? E você ter um comportamento ali como se você fosse um professor de longuíssima data ali com o pessoal. Você imagina. Então, cara, foi assim uma experiência incrível, incrível. Bom. E como você lidava com medo, com a ansiedade? Cara, nunca tive. Sério? Nunca tive. Nessa fase... Nem para dar aula e tal. Cara, de jeito nenhum. Uma desenvoltura. Chegava na sala de aula, assim, segurava numa boa. Porque o conhecimento técnico, quando você está preparado, vamos dizer, comparativamente ao que você faz todos os dias aqui, você entra num piloto automático. Então, não há nenhum tipo de preocupação, medo, ansiedade, nada. Porque você está preparado, né? E você começa a transmitir conhecimento porque você está sobrando e está derramando informação. Mais ou menos o que a gente está passando de informação para o pessoal hoje. Porque é uma informação prática, vivencial. Essa é a verdadeira escola da vida. Claro. Bom, claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação. Conhecendo como funcionava uma empresa por dentro. Tendo desenvolvido software. Me relacionando com NN alunos. Eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda para alunos. Mas qual que era a sua rotina? Você dava aula de manhã e depois? Durante o dia todo, programador e analista de sistemas. Sete da noite, 19 horas, às 23 horas, colégio, Instituto Americano de Lins. Todos os dias de segunda a sexta. Sábado e domingo eu ia para a padaria do meu sogro lá em Lins, que tinha um cobrinha 210, que era um computadorzinho, que compramos lá para desenvolver software. E eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então era uma rotina de domingo a domingo intensamente, assim, vivendo aquilo explosivamente. Bom, frutos, rapidamente o melhor salário que Lins teve, rapidamente reconhecimento profissional, enfim, prêmios. E ainda morando com os pais? Não, eu me casei com 21 anos, cara. Nossa. Me casei em 90, já morando na minha casa própria, com um Monza SLE zero estacionado na garagem. Um Monza Classic? Um Monza Classic, eu já estava podendo. Aquele com as duas cores? Eu já estava podendo nesse momento. Monza, na época, era o carro, hein? Cara, foi. E depois, logo mais adiante, veio o Monza SR, que foi um vermelhinho. O SR era um hatch, um Monza hatch. Ah, tá, tá. Vermelhinho, sim. Todo bonitão. Esportivo, né? Enfim. Essas conquistas, na verdade, elas vão te jogando para cima, elas vão te impulsionando. Você que está nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido. Quando eu cheguei aqui, começando a dizer que esse objeto, né? Ter comprado o meu primeiro jato, ele foi marcante. E isso faz parte da celebração das conquistas. Na vida, eu aprendi a celebrar. Não importa o tamanho dessa conquista. E eu vou contando. Daqui a pouco, a cada conquista era uma caneta. A cada conquista era um relógio. A cada conquista era uma... Para você se lembrar? A gente chamava de pasta 007. Sei, sei. Não, para você celebrar e te premiar. Ah, entendi. E você mesmo se comprava? Toma aqui, você merece essa conquista aqui, porque você fez a diferença. Você entregou o valor, você entregou o propósito. É muito interessante. Eu vou contando um pouco ao longo do tempo isso aqui. Com 23 anos, eu percebi o seguinte. Cara, eu vou continuar sendo um melhor programador. Eu vou continuar sendo... E naquele momento, não era a motivação financeira que me levava para fazer esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom. Mas qual que era a tua motivação? Eu consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então, espera aí. Esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente. Cara, isso é muito bom. Então, veio um insight de fundar a Micro Lins. Foi minha primeira empresa lá em Lins. Micro de microcomputadores. Lins de Lins. Lugar incerto e não sabido. Tinha quase tudo para dar errado. Lugar incerto e não sabido? É, Lins. Lugar incerto e não sabido. Não, não. Lins. Ah, tá. Nada a ver com a história. É que, por um acaso, o trocadilho serve. É, lugar incerto e não sabido. Você imagina que uma marca que você cria, né, sem nenhuma criatividade, que primeiro é micro, porque é pequeno, né, teoricamente, embora tivesse a ver com microcomputadores. E Lins, uma cidade pequena de 60 mil habitantes, na época era 50 mil, você imagina que isso poderia dar certo? Entendeu? A primeira coisa que vem é, cara, vai dar errado. Mas o Semenzato vai lá e funda essa microlins. E no primeiro, primeiros três meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos. Aí eu começo a abrir. Penápolis. Promissão. Penápolis. Sou de Penápolis. Penápolis. Promissão. Birigui. Arassatuba. Vou fazer as rotas, hein? Tá. Do outro lado, Marília. Assis. Paraguaçu Paulista. Do outro lado. Cafelândia. Pirajuí. Cafelândia, Pirajuí. Bauru. Vamos na sequência para Bauru. Do lado de Bauru. Jaú. Agudos. Lençóis Paulista. Tudo em volta de Bauru. Mas o investimento era grande? Outra sequência. Bom, tem 17 escolas. São José do Rio Preto. Que é grande. Votoporanga. Catanduva. Bom, ok. Isso aqui deve dar aí as 17 que eu comecei. Quanto tempo isso? Isso em dois anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês. Todas alavancadas no famoso leasing bancário. Então esse é o momento. Que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio. Que os bancos poderiam ajudar no financiamento, a fomentar esse empreendedorismo. Só que ele não teve uma consultoria, nem familiar e nem de fora, que pudesse dizer cuidado com o dólar. O dólar está a três hoje, hipoteticamente, mas ele pode a cinco e oitenta, como foi agora. De três, ele foi a cinco e oitenta. E aí o Semenzato tomou o contrato de leasing todos em dólar naquela época. E o dólar explodiu? Com três anos de empresa, isso era noventa e quatro, alguém vai se lembrar aí do Plano Real. Lembro. O Plano Real veio em noventa e quatro e falou o seguinte, congela o que você vendeu a prazo e coloca uma tablita, uma tabela de deflação. O que custava dez vai custar nove e oitenta no mês que vem, nove e sessenta, era o carnê que tinha desconto, porque tinha inflação embutida ali naquela venda. Bom, quanto a receita caindo, está claro, tablita, desconto, receita caindo, contrato dos financiamentos bancários subindo, leasing, todo mês subia. Gente, seis meses depois, não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos, quebrei. Quebrou. Era noventa e quatro, seis meses depois estou quebrado. Lembra do seu Valmir, que foi o cara que me abriu a porta lá atrás, etc, etc, etc? Rapidamente, eu encontro o seu Valmir e o seu Valmir me diz assim, por que você não faz franquia? Você não precisa ser dono das... Franquia, o que é franquia? O que é isso, Valmir? Eu vivi em Lins, né? É. Olha só, não era São Paulo nem Rio de Janeiro, eu estava em Lins. Talvez eu viesse a São Paulo uma vez por ano, sei lá, e olha lá, nem tenho memória disso. São quantos quilômetros? Quinhentos? Quinhentos quilômetros, quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Mas enfim, eu vivia focado, trabalhando e tal, vinha a São Paulo muito raramente. Bom, eu não sabia o que era franquia de verdade e aí fui me inteirar, fui falar com o advogado, ele formatou a franquia. Em três meses eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. Essa foi a grande sacada então. E aí você vai dizer o seguinte, pô, mas você planejou para entrar no mundo do franchise? Não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. Ou eu ia para o franchise ou eu desapareceria como empreendedor e voltaria a ser o programador. Estava tudo certo. E com uma dívida enorme, porque ela fica lá por cinco anos esperando você liquidar, não tem, porque os computadores vão, você devolve os bens para o credor, o credor vai leiloar aquilo no mercado, a liquidação vai ser muito pequena e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco. E eu trabalhei cinco anos para pagar esse passado. Foi de 95 a 2 mil, assim, trabalhando dia e noite, mas crescendo ao mesmo tempo. rapidamente 80 franquias, 90 franquias casado, meu filho nasceu em 92, o Bruno. E quando é 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 franquias. Olha o salto já de 91, quando eu fundei a minha primeira empresa, eu fui para 2000. Já com a vidinha, começando a respirar, eu mudo para São José do Rio Preto, 2000. Então foi 91 a 2000 em Lins, minha primeira, eu chamo da primeira década, de 2000 a 2010 em São José do Rio Preto, que acabou virando um grande celeiro de franquias. Porque a história bem sucedida de Microlins e Instituto Embeleze, e eu falo isso com muito orgulho, porque inspirou empreendedores na região para... Hoje nós temos inúmeros, um número enorme de franquiadoras, de negócios que nasceram em São José do Rio Preto. Muito fruto desse pioneirismo que eu coloquei no mundo do franchise ali. Bom, ponto mais importante nessa segunda fase. Eu vou, eu venho para São Paulo e conheço uma agência de propaganda. E aí eu falo para ele, cara, eu preciso mostrar esse negócio para o Brasil inteiro. Eu estou limitado ao interior de São Paulo e eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa. O propósito disso é transformacional. E essa agência me levou até o netinho de Paula, na época que era o... Ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o programa Domingo da Gente com o Dia de Princesa. Ah, ele veio aqui com a sua história. Cara, nesse 2001 eu entro como patrocinador e aqui eu vou contar uma outra história para vocês, porque ela é inspiradora. Eu recebo a proposta da emissora. Número de hoje, vai, 500 mil reais. Eu levo essa proposta para a empresa, eu tinha um sócio com 30%, que era um ex-bancário, e eu tinha 70% da empresa. Eu tinha poderes para contratar, eu tinha poderes para tocar tudo isso sozinho. Mas eu não... Eu sempre fui muito solícito, participativo, educado. Eu sempre quis, mesmo um sócio minoritário, eu sempre respeitei, desde sempre. Eu fui ouvir o meu sócio, falei, o que você acha? Vamos fechar que isso aqui vai... Essa é a mudança nossa de série. A gente vai sair da série C e nós vamos para a série A, porque nós vamos para a televisão nacional e nós vamos nos mostrar para o Brasil inteiro e nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou, não, isso é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Achou arriscado? Arriscado demais. Eu respeito, eu não vou desmerecer nunca uma atitude e uma opinião dessa. Eu fui para casa frustrado aquela noite, sinceramente. Talvez eu não tenha dormido aquela noite. Eu já tinha uma mercedinha, devia valer, comparativamente a hoje, 300, 400 mil reais, talvez. Mas assinar uma fatura de 500 ou um pouco mais. Eu fui para casa desapontado e de manhã, naqueles insights da manhã, me vem uma, vamos dizer assim, uma voz fala assim para mim, cara, faz o seguinte, assina aí esse contrato sozinho e se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura. Foi o que eu fiz. Cheguei na empresa, 7 da manhã, fui direto na sala do sócio, falei, sócio, é o seguinte, vou assinar sozinho, não se preocupe. Se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro está à disposição, vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema para a empresa. 45 dias depois que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que um milhão e meio de cheque predatado no cofre de venda de franquia. Explodiu vender o franquia no Brasil inteiro. Ficou rico junto, está tudo certo. Então, aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa já, com um certo pé no chão. Não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, né? Eu dei um salto de, eu fui agressivo, mas ao mesmo tempo eu deixei um lastrozinho. Já não estava lá na época que não tinha um passarinho para dar água do dólar, que a hora que veio o dólar dispara, não tinha patrimônio, não tinha reserva, não tinha nada aqui para dar, o colchão não existia. Aqui não, tinha o carrinho, aqui a Mercedes que podia vender para poder pagar. Graças a Deus deu certo, nunca mais eu saí da televisão. Então, mensagem, né? Quem não comunica, se estrumbica, dizia o Chacrinha, mas mais do que isso. Quem não se mostra, não é visto, não é lembrado. Então, isso para mim foi um mantra, para a minha vida aqui. A comunicação, você poder, você divulgar, você mostrar os seus produtos e serviços, fazem toda a diferença. Bom, aqui eu... Em uma época que não tinha rede social, não tinha site, não tinha nada. Eu dou uma pausa e ao mesmo tempo eu salto de 2000, 2001. Depois veio o programa do Gugu, Domingo Legal, tinha o Dia de Princesa lá, que o Netinho ia, às vezes, no outro programa também, fazer o Dia de Princesa e eles faziam uns bem bolados assim. E eu fiquei amigo do Gugu nessa época também e, aliás, um querido amigo, recebi ele na minha casa em São José do Rio Preto. Quando fui receber meu título de cidadão, Rio Pretense, ele foi, ficou hospedado em casa. Então, um cara que eu adorava. Todo mundo só fala bem aqui. Não, e ele gostava muito também. A gente tinha um cara, a gente tinha um carinho muito grande. E também regionário, né? Muito. E ele usava muito meus conselhos, ele pedia muita opinião do mundo dos negócios. Então, assim, era um cara que eu gostava muito, de verdade, e senti muito a ida dele de uma forma não esperada. Mas eu ia para o palco do Gugu e do Netinho com uma pasta azul escrita microlinz e a mídia mais inusitada que eu fiz, Vilela, foi o dia que eu levei. Combinei com o meu sócio, ele foi com um envelopão fechado, escrito microlinz no envelopão desse tamanho. E dentro desse envelopão tinha uma chave de PVC amarela desse tamanho, uma chave desenhada em PVC, escrito microlinz na chave e a chave dentro do envelope. E nesse quadro, nós combinamos com a produção do Gugu, que nós íamos doar naquele dia para uma senhora muito carente da periferia aqui de São Paulo, nós íamos doar uma casa para ela. E aí, o Gugu chama essa senhora, começa a contar a transformação da vida dela, começa a contar, olha, estamos aqui porque a gente quer realmente propiciar uma mudança na sua vida. E aí vem capacitação, a gente já oferecia um curso de capacitação em Beleze, ensinar como cortar o cabelo, como manicure, pedicure, enfim, a gente tem 300 escolas de formação profissional no Brasil, que é o Instituto Embeleze, é uma das nossas redes. E aí a gente já dava o pacote de formação profissional e já dava aquele empurrão na vida da pessoa, dava um tapa ali para ela poder recomeçar na vida. E quando eu saco essa chave ao vivo no programa do Gugu, dona Maria, a senhora acaba de ganhar a chave da sua casa própria e tiro a chave, nunca mais a senhora vai pagar aluguel. Puf, a mulher desmaiou no palco, cara. O quê? Desmaiou ao vivo. Meu Deus! Sete minutos, o Gugu corria para lá e chamava o médico. Cara, que desespero! Aí trouxe a cadeira, ela voltou, chegaram os médicos, ela voltou e aí eu fiquei desconcertado no palco porque eu queria despejar uma emoção verdadeira. Todos nós nos emocionamos quando geramos coisas boas para as pessoas e podemos gerar e fazer essa coisa boa. Só que a gente não espera que também essa emoção vai ser tamanha. Claro. E para ela foi a dose muito forte, né? E aí ela desabou no palco. Então, coisas e fatos como esse são muito marcantes na trajetória de quem tem um propósito de vida, de quem está ali para mostrar o seu diferencial, que o meu produto é melhor, que o meu serviço é melhor, que eu faço a diferença, né? Então, desde os tempos da coxinha até o momento que eu começo realmente a me mostrar como empreendedor, fazendo diferente, né? E nessa linha vem a terceira geração, que é a terceira década. Então, vamos lembrar que deu 2010, eu vendo a Microlins em 2010, junho de 2010, com 43 anos de idade, 19 anos de empresa, fundei em 91, vendi em 2010. 19 anos e coloco aí entre 80 e 100 milhões de reais no bolso líquido, depois de pagar a parte de sócio, pagar o imposto de ganho de capital, fechar para balanço, pagar todos os, vamos dizer, qualquer dívida e qualquer coisa que tivesse e sobrou esse valor. Então, com 43 anos de idade, em 2010, eu olho para tudo isso e falo, cara, eu venci. E por que você vende? Porque você queria ir... Cara, eu tinha que mudar de... Eu tinha que virar chave. E eu só poderia começar a minha terceira fase, que é a criação da SMZTO, como hold multissetorial, com um capital. E se você não tem um evento de liquidez, você não cria um valor importante como esse, um cheque grande no bolso. Então, eu realizo, né? Realizo naquele momento, foi... Devo ter chorado uns 4 minutos e meio, no dia que eu entreguei a empresa, assinei uma pilha de papel aqui na Faria Lima, dessa altura, e entreguei praticamente a chave da empresa. E daquele dia em diante, eu não sou mais o semenzato da Microlins. Eu passo a ser o semenzato da SMZTO, o semenzato de 12, 13 marcas, que é o que viria a acontecer nessa última década, que é o que eu vou contar daqui a pouco. Eu chamaria de terceira fase dessa trajetória, sendo melhor, sendo diferente, sendo agressivo, mas sempre com o propósito na frente, sempre com um produto e um serviço relevante para entregar para as pessoas. Bom, olhei para aquele capital, 43 anos, falei, bom, vou tirar aquele período sabático, que todo mundo tira, né? Fui para a Europa com a minha família, Itália, França, etc. Cara, deu três meses. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estava com a cabeça no Brasil faz tempo. Já estava tudo pronto na minha cabeça, como é que seriam os meus próximos dez anos. O SMZTO já estava... Primeiro escritório que eu crio aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, na Rua Gomes, Gomes de Carvalho, não vou lembrar o sétimo andar ou oitavo andar, faz um tempinho já, né? Doze anos. E aí eu coloco, eu crio vários cubos. Quando eu entrei no seu estúdio aqui hoje, me veio um pouco da lembrança do meu primeiro escritório em São Paulo, que teve cubos coloridos. Eu tinha um cubo laranja, tinha um cubo azul. Lembra muito esse fundo colorido que você tem, toda essa coisa rebuscada que você tem aqui. Caótica. Não, não, eu acho que ela é expressiva. Entendi. Ela é diferente. E aí foi o que eu fiz. Esses cubos, os meus primeiros franqueados, né? Para comprar a Lente Trecô de Paris, foi minha primeira aquisição. Na sequência, o Donto Company, que hoje é a número um do mundo. Mas como que... Eu vou contar com um pouco mais de detalhes essas histórias. Essas histórias, porque vale muito a pena. E aí, esses cubos representavam para mim a diversidade de setores que eu iria participar, as diversas marcas com seus logotipos diferentes. Por isso que eu, quando entrei no seu estúdio aqui hoje, cara, me remeteu muito a... Me trouxe. Eu entrei ali e já... Nossa, a SMZTO nascendo com os cubos diferentes. E isso aqui também é a multiplexidade de setores. De políticos a artistas a empreendedores. Astrônomos. Que é o que você traz aqui para essas pessoas contarem suas histórias. Então, enfim, ali nasce o momento, então, que eu falo o seguinte. Agora eu vou usar o meu know-how, o meu aprendizado de ter sido melhor em toda essa trajetória, né? Para criar novas histórias de sucesso. E aí, a SMZTO se torna o maior grupo de franquias do Brasil hoje. A maior aceleradora de negócios já testados. E aqui eu tenho que contar um pedacinho dessa virada de chave. Porque ter feito a Microlins custando um real, mas tendo passado aquele perrengue enorme, da copse ou do quebra, ou da quebra, porque fui protestado, negativado, enfim, perdi o nome. E tem histórias assim para a gente passar a noite aqui, tá? Tudo que você possa imaginar, de busca e apreensão, de oficial de justiça em casa, de apreensão de baú de brinquedo do filho. Coisa assim que você... é de chorar, entendeu? Mas eu acho que com esses exemplos que eu coloquei aqui, as pessoas que estão nos assistindo já entenderam a profundidade que foi aquele momento da quebra, né? Mas depois de ter dado a volta por cima, né? E começar a entender que eu poderia levar todo esse aprendizado para outros setores, né? Mas ainda com a mentalidade que ter feito a Microlins com um real, ter feito o Instituto Embeleze com um real. Cara, eu acho que o negócio é eu inventar negócios do zero, porque custa um real e eu vou fazer outros negócios bem-sucedidos. E eu, então, começo a testar alguns projetos. E testo uma lanchonete, e testo uma sorveteria, e testo uma prestadora de serviço. Algumas, para que marido? Coisas começando do zero, né? Prestador de serviço. Cara, e eu vi aqui, puxa, vai levar 3, 4 anos para isso aqui ser testado. Depois eu preciso de mais uns 3, 4 para acelerar. Eu preciso de 10 anos para isso aqui começar a virar um grande negócio. E aí meu filho, isso casa com meu filho jogando tênis pelo mundo. Meu filho teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, foi fazer uma das melhores universidades dos Estados Unidos, fez Duke University. E o Bruno volta em 2014, 15 para o Brasil, muito capacitado. Uma visão global. Ele rodou o mundo. E aí, pai, vamos virar essa chave um pouquinho. Você vai parar de apostar em negócios, startups do zero. E você vai, nós vamos começar agora a comprar equity de empresa. Filho, mas eu tenho capacidade de fazer. Você quer dizer que eu vou ter que agora pagar para entrar no negócio dos investidores? Você vai pagar, pai. Você vai comprar equity porque você vai encurtar 4, 5 anos na trajetória entre chegar na história já testada. E aqui começa. Espaço laser. Aqui começa. Aqui começa. Aqui começa. Aqui começa. Terça da Serra. Peça rara. Instituto Gourmet. Escola de Gastronomia. Então, olha só. Falei 5 aqui que nós compramos nos últimos 4 anos. Tá. A Espaço laser 2015. Eu convido a Xuxa para ser sócia. E nós entramos na sociedade em 2015. Começando com 35 clínicas de depilação e hoje mais de 700. No Brasil, a maior do mundo em depilação. Odonto Company. Não falei da uma das marcas mais importantes hoje, mais geradora de caixa do nosso grupo, que é a Odonto Company. São 2 mil clínicas odontológicas no Brasil todo. Entre Odonto Company e Oral-Sim. E queremos continuar crescendo. Queremos adquirir outras marcas. É um processo agora de consolidação desse setor. Já somos a número 1 do mundo também em clínicas odontológicas. O Okberry é a maior rede de açaí do mundo. Ah, é? Oral-Sim é a maior rede de implantes do mundo. Então, assim, todos os negócios que a gente se propõe a investir, a gente pode até não se tornar número 1. Mas a gente trabalha para se tornar número 1. Posso não conseguir. Mas eu vou tentar ser o melhor. Eu vou tentar levar realmente essa empresa para se diferenciar e ser a melhor. Mas lá no começo, quando o seu filho te traz essa ideia, aí você começa a olhar para as opções. Mudei, virei a chave. É, como você teria que pensar de outra forma agora. Então, hoje, quais são os pilares? Hoje a gente tem um departamento que analisa as teses que estão fazendo sentido no mundo. Os padrões. Tese da economia circular. O que é isso? É o brechó que você pega as roupas. Você tem quantas roupas ou sapato? Ou que você, qualquer coisa na sua casa que faz um ano que você não usa. Você vai encher uma mala, uma sacola e vai mandar para a peça rara. Nós vamos precificar isso e vamos te mandar a lista e você vai aprovar e nós vamos vender por 10 e 5 vai voltar para você. Entendi. Então, esse é o negócio, peça rara. Eu chamo de brechó, mas é uma loja de departamento. Você não tem ideia. A gente tem uma loja aqui no Jardim de São Paulo que bomba, que vende muito. Mas voltando um pouco. Então, tese da economia circular. Tese da melhor idade. Nós estamos com um país que daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, nós teremos mais de 30 milhões de pessoas. Nós seremos um idoso daqui a 20, 30 anos. E nós, eventualmente, para muitos lares, não poderão manter e cuidar do avô, da avó, do tio, da tia em casa. Porque ele sai todo mundo para trabalhar e não tem como manter em casa. Até para o conforto do próprio idoso. Então, a terça da serra foi adquirida nessa tese. Hoje são mais de 100 residências sênior. Assim, sucesso absoluto, levando soluções. Qualidade na alimentação, qualidade médica, suporte a todo instante, medicação no horário certo, exames preventivos, fisioterapia. O que você pensar? Nós temos terça da serra pelo Brasil todo sendo inaugurado. Então, essas teses, a capacitação profissional e educação que me fez, eu não poderia jamais deixar de investir num setor desse. E a gente tem hoje o Instituto Gourmet e temos o Instituto Embeleze. Uma capacitando na área da beleza e outra capacitando e formando gente na área da gastronomia. Eu quero abrir outras profissões aí. Estou olhando. Então, qual é o perfil dessa empresa que a SMZTO quer ser sócia e acelerar? Ela precisa ter pelo menos 30 franquias. Já ter 30? Ela precisa ter 30. Por quê? A partir de 20, 30, ela já está consolidada, ela está testada. Se tiver 10. A partir daí, pode ser. Por exemplo, eu entrei na terça da serra, eu quebrei um pouco essa regra, porque eles tinham 7. Hoje já são mais de 40 em operação em um ano, praticamente, de operação. Por que nesse caso você abriu a recessão? Quando o olho brilha, quando você vê uma operação com 7 unidades, mas azeitada, redonda, faturando lá em cima, com margem garantida. Agora, pode ser que ela tenha 10, mas ainda está no primeiro ano. Por exemplo, peça rara, quando a gente entrou com 7 unidades, eles já tinham 10 anos de mercado, 10 ou 12 anos de mercado. Então, estavam maduros, quase que caindo do pé. Aí chega a SMZTO e formata, dá visibilidade para o mercado, credibilidade e começa a acelerar o processo de implantação em todo o Brasil. Então, esse é o nosso trabalho hoje. Então, de 20 a 30 quer dizer que o negócio já... Maturidade. Entendi. Isso oscila um pouquinho. E de tempo de empresa? Não menos que 3 anos, 4 anos, porque isso também denota maturidade. Você pode ter um pouco menos unidade, um pouco mais, mas precisa de 3 anos, 4 anos, para mostrar que o consumidor, inclusive, já chancelou o seu produto ou serviço. Porque, para mim, negócio bom é aquele negócio que ele é desejado pelo consumidor. Se o consumidor é ele que manda. Se ele falar, eu não quero ouvir mais o Inteligência Limitada. Pronto. Aí ele vai falar, não, eu não indico mais, eu não ligo mais, eu não assisto. Acabou. Você vai desaparecer do mercado. Não vai entrar patrocinador. Você vai falar, cara, nós não conseguimos mais manter a nossa estrutura. Acabou. Então, é muito simples. Você que está em casa, você que está empreendendo, você que tem um negócio, você tem que satisfazer os desejos do consumidor. É ele que manda, ele é o rei, na verdade. É ele que manda. E se mudar os desejos, você tem que se adaptar. Seja rápido. É. Outra coisa. E perceber essas mudanças. Faça a medição. É o famoso NPS, que é medir a satisfação do seu consumidor. Que é mandar uma pesquisa de vez em quando para ele, para ele avaliar. Tem uma metodologia para isso, muito simples. E você manda para o seu consumidor e fala para ele, me avalia. Meu produto está bom. A gente faz no Lentrecô de Paris, a gente faz na Terça da Serra, a gente faz na Odonto Company. Todas as nossas marcas passam por esse processo de busca de qualidade. Porque o consumidor é daqui para ali, para ele te abandonar. Do mesmo jeito que você encanta ele hoje, ele amanhã alguém vai fazer o olho dele brilhar diferente. Então você tem que estar a todo instante conquistando, entregando qualidade, cumprindo com o que é prometido, com qualidade. Entregando mais do que ele imagina. Exatamente. Bom, quando a gente chega então em 2022, a gente olha fazendo um balanço, são mais de 4 mil franquias em operação. A gente cresce em mais de mil franquias por ano. Por que o modelo de franquia funciona mais do que eles serem donos de aquela ideia inicial sua da Microniz? E você ser dono de cada propriedade. Qual é a diferença? A diferença é que você, quando você monta filiais, você precisa montar um back office, que a gente chama um conjunto de colaboradores, para estarem presentes nessa rede à distância. Gerentes regionais, consultores, gerente de campo. Você tem que ter um time dentro da unidade. Mas onde é que você perde muito? O olhar do dono, o umbigo do dono no balcão. Que a franquia tem muito isso. É o dono que abre a lojinha. Cada um está cuidando da lojinha. E mais importante, ele botou um dinheirinho na frente e ele vai cuidar daquilo. Porque tem suor, tem dinheiro dele ali. Ele abre de manhã, ele fecha à noite, ele cuida da lojinha. É simples assim. Por isso que o modelo de franquia é muito bem sucedido. E por isso que está consolidado e por isso que cresce tanto. Mesmo no momento em que o país não está crescendo, o franchise chegou a crescer vários anos a dois dígitos. Ah, é? 12, 17, 19%. Hoje, estamos planejando 9% de crescimento para o setor. Eu tenho marcas no meu grupo que crescem 30% ao ano. Na média é 9%, mas tem uns que são mais. Tem uns expoentes aí que disparam. Então, cada vez mais eu sinto o ecossistema do franchise muito preparado e muito gerando oportunidade. O que é esse ecossistema que você chama? O ecossistema é o fato de você poder trazer os bancos para financiar novos franqueados. Você poder trazer as empresas de soluções tecnológicas para apoiar a gestão nas franquias. Por exemplo, uma franquia, por ter um dono individual, era inacessível até pouco tempo ele ter um RP, ele ter um bom software de gestão. Era muito caro. Então, com a evolução tecnológica, a tecnologia se tornou disponível para qualquer lojinha pode ter tecnologia. Pode ter uma frente de loja bacana, que fecha, que controla o estoque, que controla as vendas do dia, que já emite cupom fiscal. Tudo integrado. Gera contas a receber, você já pode estar integrado com contas a pagar no dia seguinte. Então, você passa a ter soluções muito, muito robustas a um preço que cabe no bolso desse pequeno empreendedor. E é uma coisa que no passado não havia esse acesso. Então, por isso que o sistema de franchise, e eu falo do ecossistema muito, porque eu quero cada dia mais ser um provedor de soluções para um franqueado. Ah, você também pensa nessas soluções também. Mas que a solução transcenda não só o financiamento para ele comprar uma franquia, mas também para o consumidor. Que ao comprar um tratamento odontológico lá na Odonto Company, ele tem um financiamento do Santander, um financiamento de qualquer outro banco que ele queira financiar. Que ele, ao comprar um produto nosso, ele tenha crédito já imediatamente aprovado dentro da nossa franquia. Isso é trazer todo o ecossistema em prol do consumidor, do franqueado e por óbvio vai acelerar o crescimento. Então, quando eu falo de uma plataforma SMZTO, é uma plataforma com soluções de todo tipo para quem pensa em montar o seu primeiro negócio. Entendi. E tem uma diferença absurda, Vilela, que eu preciso dizer aqui, que quando alguém acorda de manhã e fala, vou montar uma lanchonete. Beleza. Mas é difícil. Eu vou comprar um freezer, eu vou comprar um balcão refrigerado, eu vou comprar aqui, vou botar uma prateleira aqui para botar os sortimentos aqui, o meu estoque, as minhas bebidinhas. De cabeça aqui, a gente montou já a nossa lanchonete. Uma chapa aqui para fazer o lanchinho, a padaria vai entregar o pãozinho, os hambúrgueres vão estar congeladinhos ali, os temperinhos estão aqui. Beleza, já montamos a nossa lanchonete. Mas quando você compra uma franquia, você vai muito além, está tudo planejado. Qual é a melhor marca da geladeira que vai suprir a temperatura exata que o produto precisa estar? Qual é o tamanho da câmara de refrigeração que vai ser dimensionado? Você quando monta, você entra numa curva de aprendizado de acertos e erros, você leva três anos para acertar, três anos no mínimo. E aí seu dinheiro já acabou, você já desistiu, você já fechou o negócio. E a franquia não, a gente leva a receita de bolo. Vilela, vem para cá, vem para o treinamento. Você vem para o treinamento, olha, sabe que esse negócio depende disso, disso e disso. Agora eu vou te ensinar como é que você monta os layouts, estão todos prontos aqui. Aqui está a lista dos fornecedores que você vai comprar. Já estão negociados com os melhores preços e aqui estão os bancos que vão oferecer o financiamento, caso você queira. Eu nunca recomendo financiar 100%. Recomendo financiar no máximo 50%. Então 50% você tem que ter dinheiro para montar o negócio. Os outros 50% dá até para financiar. Beleza. De posse de todo esse aparato, eu estou fazendo uma transferência de know-how para você. Naquilo que eu apanhei 10 anos, 3 anos, 5 anos, depende da maturidade de cada negócio. E aí você sai desse treinamento e vai para a sua cidade, para o seu bairro e vai localizar o melhor ponto que o nosso sistema de geomarketing já apontou. Que a rua tal com a rua tal tem o melhor fluxo apropriado para esse produto ou serviço. Que é a famosa conveniência. A partir dali você começa a negociar a locação, você aluga o seu prédio e você então começa a obra. Os fornecedores de reforma, de montagem da sua franquia já estão em operação e você já tem data de inauguração. Só que antes de você inaugurar, você já teve todo um processo seletivo do seu time, você já sabe o perfil de cada colaborador que você precisa contratar, qual é a faixa de salário que o mercado está pagando, quais são os incentivos de curto e longo prazo que você precisa dar para esse time. Então, e já está a campanha de marketing pronta para você inaugurar a sua loja. Então, o dia que ele corta a fita da inauguração e os balõezinhos são soltos lá que inaugurou a loja, está tudo pronto, porque já estava tudo testado, planejado. Ah, mas Semenzato é garantia de 100% de sucesso? 99%, porque vai ficar 1% ainda de risco, que é o risco daquele franqueado que eventualmente o dinheiro ficou curto no meio da montagem e ele te falou que tinha 100, só tinha 50, tá? E às vezes acontece isso. E aí ele pedala, pedala, sofre e a gente tem tentado eliminar o máximo disso. A gente brinca que se ele falar que ele tem dinheiro para montar o negócio, nós vamos lá, quero ir na sua casa e ver onde é que está esse dinheiro. Levanta o colchão aí, eu quero ver o dinheiro. Abre o colchão aí, eu quero ver o dinheiro. Que é tipo assim, não me engana não, porque lá na frente você vai sofrer e você vai ser um problema para mim. Porque aí a reputação da minha marca entra em cheque. Não é só o problema dele, o problema é meu. Então hoje a gente exige imposto de renda, a gente exige toda comprovação do investimento, cada vez mais, para a gente ter o mínimo de problemas possível. De vez em quando escapam ainda, não tem jeito. E aí esse cara que estava com um risco enorme de mais de 50% de quebrar no primeiro ano, a taxa de mortalidade dele vai lá para baixo. Ele cai para 1%, 2%, 3%, porque em algumas marcas é zero essa estatística de risco. Eu diria que a maioria das minhas marcas ali, o risco, a taxa de mortalidade é quase zero. A gente nunca fala zero porque, de novo, tem doença, tem mudança de cidade, tem tudo que vocês possam imaginar. São 4 mil franquias. E sell-out, a gente ultrapassa 6 bilhões de vendas nas nossas 4 mil franquias esse ano. A cada ano que passa, a gente bate recorde. O ano passado foram 4,7 bi. O ano passado, 21. 22, 6,7 bi é a nossa meta, nosso orçamento. E a gente está em linha aí, sofrendo um pouquinho, 5% abaixo. Tudo fechado. Pronto. Vamos agora dar uma pausa e vamos aqui contar uma historinha, parte da pandemia. Bom, janeiro, tudo começa bem de 2020. Tranquilo. Vida tranquila e começa aquele burburinho de, olha, tem uma pandemia lá na China, não sei aonde. Olha, está chegando lá na Europa. Está na Itália. Aí em março, pum, pipocou aqui. Primeira coisa que eu fiz, fui para as lives, convocando os franqueados, dando recomendações. Primeira coisa, preservar o caixa. O que é preservar? Preservar o caixa significa o seguinte, tudo que é supérfluo você não faz. Tá. Você vai trocar a televisão agora? Não. Não, não é hora. Você vai trocar o computador agora? Não. Você vai pintar uma sala? Não. Você vai contratar gente? Não. Agora é hora de preservação de caixa. Ou seja, tudo que é supérfluo guardar. É hora de guardar, preservar a caixa, tá? Renegociar aluguéis, porque é tudo fechado. Claro. Então você vai chamar o proprietário e falar, cara, eu fui seu parceiro 10 anos, fui seu parceiro 5 anos. A situação, você está aí, pandemia, está tudo fechado. Ou você me suspende por um mês, por dois, por três. Ou então você já vai saber que nós vamos quebrar todo mundo e vamos morrer abraçado. É. Não tem outra solução. Renegociação com fornecedores. Isso virou um efeito em cadeia, né? Isso virou um efeito em cadeia. Eu renegociando com o shopping, o shopping renegociando, obviamente, com os bancos. É. Os bancos renegociando com seus clientes de onde eles captaram o dinheiro. Vamos alongar a dívida. Renegociando lá fora. Vamos alongar o nosso dinheiro, porque aqui não estou recebendo. Um efeito em cadeia. E assim, a gente acelerou esse plano preservação de caixa, renegociação com fornecedores. Eu tomei uma iniciativa que foi muito assertiva. Não vamos demitir ninguém durante a pandemia. E por quê? Porque os nossos negócios são baseados em serviços. Quando eu perco o know-how, você tem ideia você trocar o seu operador que domina todos esses botões dessa mesa e você botar alguém aqui para você treinar e falar, cara, quando o cliente, o meu entrevistado, o convidado for falar, você faz isso, você corta para lá, você corta para cá e aprender a usar esse monte de botão que ele usa aí. No mínimo, três meses para o cara dominar o que ele vai fazer ali, um operador de mesa como esse, um técnico capacitado como esse. A mesma coisa, se eu perdesse os meus colaboradores, quantos anos eu ia levar para formar? 4 mil vezes média de 10 mil, de 10 a 15 colaboradores, no mínimo em média, estou falando de 50 mil colaboradores diretos. Nossa. Como é que você capacita esse povo todo? Formar fisioterapeutas, formar professor, formar para entregar os serviços, para formar os dentistas, capacitá-los para entregar o modelo Odonto Company. Ou seja, todas essas decisões, eu usei todos os meus 30 anos de experiência no mundo do empreendedorismo e as crises do passado, o plano real e teve outros planos depois, teve vários planos depois. E eu usei tudo isso, então, nessa pandemia para acelerar, inclusive, a digitalização das empresas. Como é que faz com uma escola que fechou e não pode receber os alunos? Gente, professores, vão para a frente do Zoom, vamos para as plataformas digitais e vocês vão ministrar aulas agora à distância. Vamos levar conhecimento pelo online, para os alunos. Nós conseguimos ainda manter 60% do alunado e receber 60% da nossa carteira. 60%? 60% em plena pandemia. Escola fechada, o aluno pagava e o aluno assistia a aula online. Ou seja, foi o desespero, na verdade, de um momento único, ímpar na nossa vida. Sem precedentes. E que nós usamos, vou te dar um outro exemplo. O Lentrecô de Paris só era viável, antes da pandemia, numa cidade que eu pudesse levar o salão. Ou seja, montar um restaurante com mesa, com cadeira, a gente chama o restaurante lá com salão. Beleza. Por quê? O investimento é alto, prato único, você só tem o entrecote com o molho secreto e até a batata frita. E um mix de sobremesa maravilhoso lá. Como é que eu monto, eu viabilizo um prato único numa cidade que o cliente só vai comer uma vez por semana, de repente? Então era inviável. A pandemia nos mostrou que através do delivery, que acelerou, que foi o digital, nos restaurantes, a gente começou a abrir delivery do Lentrecô de Paris no Brasil inteiro. Hoje são 35. Foi na pandemia que começou a... A gente mais que dobrou de tamanho nesse um ano e meio, dois anos de pandemia. Então o projeto que estava fadado a não ter mais do que 17 restaurantes no Brasil, já são 35 e caminha para ter 80, 90 num curtíssimo espaço de tempo. Nós voltamos a crescer, nós reacendemos a chama do negócio, porque viabilizou... E sabe por quanto? Com 180 mil reais você monta hoje, em qualquer cidade do Brasil, um delivery do Lentrecô de Paris. E com viabilidade. Com viabilidade. Enfim, você vê que quando você tem essa história, vamos dizer, acumulada, esses 30 anos aí apanhando realmente e se desenvolvendo no mercado, mas ao mesmo tempo sendo melhor, você está preparado para esse momento de crise. E graças a Deus a gente saiu e saímos muito bem nessa pós-pandemia. Aquele primeiro susto, depois pensar e ter que tomar decisões. Isso se passa, Vilela, para todos os tipos de negócio. Isso vale, eu falo sempre, vale para o carrinho de pipoca, vale para a banca de água de coco lá na praia, vale para tudo, para lanchonete e para um negócio grande. Tudo que a gente falou e discorreu aqui, passa por todos esses aprendizados. Com certeza. Fala, Eleni, o que o pessoal está falando aí nos chats? Eu tenho um superchat para ler aqui, posso ler rapidinho? Vamos lá, vamos lá. É o Diamond, cartões de metal. Faça um upgrade no seu cartão de plástico e transforme em um luxuoso cartão de aço inox em preto, dourado, rosê ou prata. Com o nosso kit, isso é muito simples. Conheça e experimente o luxo de verdade. E tem um outro aqui do Maurício Kedinal, que ele fala sobre a Sites4U, Software Design, a fábrica de software e criação de sites. Essa é para o Semenzado também ficar de olho. Os caras já aproveitam. Também somos investidores no Espaço Lazer. Espaço Laser. Espaço Laser, exatamente. Aí é o Maurício do site. Legal, fica firme aí. Fica firme aí que... Espaço Laser é o que eu te falei, minha mulher usa aí direto. Belíssimo, uma empresa que tem um diferencial incrível, uma tecnologia de laser muito importante, que abriu capital em plena pandemia, mas que está obviamente sofrendo, como todas as novatas na Bolsa, está apanhando. E é natural, porque houve uma migração muito forte de dinheiro da Bolsa para a renda fixa. Eu não entendo. Lembre-se que... Depois me explica de forma bem didática, por que uma empresa abre capital na Bolsa? Qual é a vantagem? Sim. Em que momento ela faz isso? Sim, sim. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, você, por ter aberto capital no momento que a taxa de juros estava 2% no Brasil, 2%, e a gente termina o ano de 21 com a taxa sinalizando 10, 12%. Compreenda bem. O dinheiro que não tinha remuneração no CDB, o seu dinheiro aplicado não rendia nada, literalmente. Então, era maravilhoso você comprar ações de uma empresa naquele momento, qualquer dinheiro que você tivesse. Aí, o juro sobe. Exato. Mas assim, de fevereiro a dezembro, não estou falando em dois anos, três. Ele sai de dois e vai para 10, 12. O que acontece? Todos os fundos que estavam em Bolsa e etc., você quer tirar seu dinheiro dali, porque esse dinheiro vai demorar muito mais do que os 10, 12% ao ano que o CDB está oferecendo. Então, há uma migração de dinheiro, a Bolsa desaba. Isso é um efeito um pouco mundial também, tem outros fatores. Eu que não sou economista, mas estou falando um pouco da vida real, de como ela é. E aí, isso há uma migração natural. Então, nós temos que ser, nesse momento, resilientes para vencer esse momento de macroeconomia muito ruim no mundo todo. os combustíveis subindo e gerando inflação no mundo todo não é um efeito Brasil. Não, não há guerra. É importante entender isso. Então, o que acontece? Nós vamos levar um ano, dois, para a gente recuperar e voltarmos ao patamar que nós estávamos. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Ficar. 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 Não é hora de você vender suas ações a preço baixo. Você tem que segurar para que já já esse efeito vai passar, os resultados vão voltar de forma acelerada, a economia vai voltar a prosperar e, naturalmente, o valor eixo da companhia vai aparecer de novo. Então, tem muitos efeitos. Mas é o efeito manada. É. Dá aquele cinco minutos que eu falo. Começa a cair todo mundo. Mas isso não é só no mercado de ação. Isso também é na vida profissional. Na vida pessoal. Na vida pessoal e profissional. Eu acabei de dizer, as pessoas querem ficar ricos da noite para o dia. Elas não têm a paciência de esperar 19 anos. E a resiliência de, pô, vai passar por crise. Ela não cria projetos de médio e longo prazo para ela ir galgando. E quando a gente fala de bolsa, naturalmente, a gente tem que falar de investimento de longo prazo. Porque ela oscila demais. É um... A gente fala muito... Amarra o cinto e fica. E deixa a turbulência... Deixa o... Vamos falar literalmente. Deixa o pau torar. E fica lá no cinto. Porque vai passar. Vai passar. Como qualquer tempestade passa. Agora tem que ser resiliente nessa hora. E aí, nem todo mundo é. E a hora que ele foge, gera oportunidade, óbvio. É, falam que na tempestade eu não entendo muito de velejar e tal. Mas falam que na tempestade você tem que tentar manter o barco na mesma direção que ele estava. Você não briga com o negócio. Mas tenta, pelo menos, manter ele na mesma direção que você estava. E depois, quando passar, você não está muito longe do lugar. Exatamente. Claro que existem casos e casos. Eu acho que cada caso tem que ser muito bem avaliado. Mas a gente está falando aqui de um cenário que é muito comum. É a média de tudo o que ocorre. Agora, quando a gente volta um pouquinho na sua pergunta, que é... Como é que a gente entende que é o momento e por que você abre o capital de uma empresa? Você chega a um determinado tamanho de empresa que você não consegue mais trazer uma aceleração importante para essa empresa, porque o acesso a capital para ela está limitado. E aí eu vou te traduzir. Você tem uma empresa que gera 200 milhões de lucro por ano. Beleza? Qual é o nível de dívida aceitável de uma companhia dessa no mercado tradicionalmente? Duas vezes e meia. Ah, é? Então, se você gera 200 milhões de lucro, você pode se endividar em até 500 milhões para você crescer, para você montar novas lojas. É aceitável. É aceitável até duas vezes e meia o que você gera de lucro. Eu vou falar lucro aqui para ficar mais simples, porque se eu começar a falar linguagem aqui... Técnica. Técnica não faz sentido. Então, eu vou chamar lucro, mas alguns estão ouvindo, sabem que a EBITDA, que é um lucro antes do imposto de renda, antes das depreciações, ele vem um pouco acima. Entendi. Mas eu vou chamar lucro aqui, que todo mundo vai entender. Gero 200 milhões de lucro, eu posso me endividar, alavancar a empresa em até 500 milhões. Chega um momento que você precisa de um capital maior do que esse. Eu preciso de um bilhão para executar determinados projetos. Hipoteticamente, montar 100 lojas novas. Preciso de 100 milhões, 200 milhões. E como eu já estou tomado com aqueles 500 milhões, então eu vou ao mercado de capitais e vendo uma parte da minha empresa para os acionistas, os investidores na Bolsa, que é o IPO, que nada mais é do que uma abertura de capital inicial da sua empresa. E nesse momento, os investidores compram ações da sua companhia. Esse dinheiro vai para o caixa da empresa para ela executar os projetos prioritários. E é aceitável também que, nessa abertura de capital, os sócios queiram vender um pedaço da empresa com o dinheiro que vá para o bolso deles. Então, hipoteticamente, ele capta 1 bilhão, 500 milhões vai para o caixa da empresa para executar os projetos e 500 milhões vai para o bolso dos sócios. Esse é um modelo. E cada empresa desenha esse modelo com seus assessores, com os bancos que ajudam a montar todo esse plano, esse planejamento. E você, então, abre o capital da sua empresa. Então, você... Mas como você atrai os acionistas? Eles têm que acreditar que aquele negócio... É, você tem que montar um plano de negócios de médio e longo prazo. Você tem que apresentar para os investidores esse plano de negócios. Passam pelos analistas dessas empresas, desses fundos, das pessoas. E esses analistas, então, criticam o seu plano e validam o seu plano. Ou não. Eles podem falar, não acredito no seu plano. Não vou comprar a sua empresa. E não compro e o seu IPO não sai. Ou eles falam, eu comprei o seu plano, adorei o seu plano. E aí vem um efeito em massa, que aí há uma hipervalorização das ações da sua empresa. Porque tem muita gente querendo e é limitado no número de ações que você pode ofertar. Então, isso ocorre todo dia no mercado de capitais. É uma oscilação muito grande. E aí você tem efeito pandemia, você tem efeito macroeconômico. Tem uma série de fatores. Então, cada empresa sofre e sente essa tempestade de alguma forma. Mas a abertura de capital é uma forma de financiar o crescimento da empresa. Preferencialmente. Preferencialmente. Mas dá para uma empresa ser gigantesca sem abrir o capital? Totalmente, totalmente. Totalmente. Você pode ter um plano. Um exemplo. Algumas famílias de empresários brasileiros, eu não vou citar nomes aqui, mas centenares aqui, que são companhias que a maioria não abriu o capital da empresa. Tem o controle total. Tem o controle, cresce. É uma forma mais orgânica. Você leva mais tempo para crescer. Porque você não acelera, você não aliena cotas para o mercado, você não entra capital novo. E são comedidos. E vão crescendo organicamente. Com o lucro, esses 200 milhões que geram de lucro, ele vai crescendo na medida que vai gerando lucro. Tira pouco lucro para o bolso dos sócios e reinveste a maioria do lucro na companhia. Entendi. Então, tem muitos modelos. Não tem certo e errado. É muita estratégia por trás de tudo isso. É o momento certo de você, às vezes, comprar um concorrente, de você fazer uma abertura de capital para comprar um outro player no mercado importante e aumentar o seu share de mercado, o seu domínio. É porque tem várias opções. Você pode comprar e absorver e transformar na mesma marca ou pode continuar. Continuar. Eu tenho, por exemplo, o Odonto Company, compramos a Oralcim e mantemos. Elas são competidoras no mercado. Por quê? Qual é a decisão de juntar ou continuar a separar? Quando elas têm DNA diferente. Então, quando você olha para uma marca, o Odonto Company, que atende... Ela é generalista. Ela atende todas as especialidades para uma classe, vamos falar C, uma classe de ascensão. Entendi. Então, o meu preço é melhor. Eu dou prazo para o meu cliente na Odonto Company. Quando você vai para a Oralcim, você tem já uma especialização só em implantes. Ela não faz nada mais que não seja implantes. Então, ela se especializou nessa vertical da odontologia. Quando alguém pensa em implante, vai pensar nessa marca. E tem uma outra vertical que se especializou só em ortodontia, que é a correção. E hoje, com os Invisalign, até os corretores dentais invisíveis, que são muito modernos. Não mais com os brackets da vida. É, eu fiz com esse daí. Sofre muito. Bom, então, essa evolução, essa estratégia, eu compro e mantenho os DNAs em separado, porque senão você vai comprar mais do mesmo. Se você comprar uma empresa que ela compete igual, ela faz a mesma coisa que você, não tem muita geração de valor nisso. Até você tem um problema, você tem uma sobreposição. Você pode ter duas marcas, uma do lado da outra, brigando entre si. Aqui não, nesse modelo que eu estou falando aqui, não, porque são especialidades diferentes. E é o modelo que a gente tem crescido nessa área de odontologia. Então, para cada negócio, por exemplo, o Oakberry, vamos contar um pedacinho. O Oakberry é uma empresa de açaí, um produto brasileiro, que está em 40 países hoje. E sempre quiosques? 40 países, sempre quiosques. Raramente uma loja, flagship, bonita, tal. Mas a maioria é quiosques. Nos Estados Unidos já existem várias lojas, mas muitos, a maioria absoluta é quiosques. Já são mais de 500 quiosques em 40 países. Um negócio que está se comportando muito bem na Arábia Saudita, em Dubai. Engraçado, a primeira vez que eu vi a Oakberry, eu falei, cara, será que uma coisa tão específica dessa tem espaço? Você vê? Não é? E o que é interessante, hoje o nosso faturamento fora do Brasil já é maior do que o faturamento no Brasil. A aceitação, então, do açaí. O faturamento em dólar, primeiro em dólar, em euro, você faturar, você tem muito valor agregado, você gera muita margem. Então, isso tem um efeito muito importante. A internacionalização para determinados produtos que são, eu diria, aceitos lá fora, é um caminho fantástico de você gerar receita em dólar ou em euro. Você gerar receita em uma moeda forte. Claro. Mas não é todo o negócio do Brasil que você deve sair internacionalizando. Eu sou um pouco crítico a isso. Você só deve ir para fora do Brasil quando você tiver, primeiro, dominado o Brasil, preparado para enfrentar o desafio da internacionalização. E você tem a certeza que o seu produto ou serviço, ele vai ser aceito lá fora. Porque, do contrário, muitas empresas já aventuraram e perderam o mercado nacional. Porque você perde o foco aqui. Se você tem muito para crescer aqui, não faz sentido. E, às vezes, eu vejo, com muito respeito, eu falo isso, nunca criticando pejorativamente, de alguém que está começando, tem, vamos dizer, meia dúzia de lojas no Brasil, e não, eu abri uma operação nos Estados Unidos, eu abri uma operação na Europa. Só quem foi e já quebrou a cara sabe o que significa isso. Porque você perde em dólar, você não vai perder em real. Exato. E você vai levar 10 anos para recuperar no Brasil, dependendo do seu prejuízo. Seu prejuízo lá fora, você leva 10 anos para recuperar aqui no Brasil. Entendi. Então, enfim, essa dica é importante também. Na hora de internacionalizar, faz muito planejamento, muita pesquisa de mercado, visita o mercado local, vai entender a concorrência, para você não aventurar num sonho maluco e quebrar a cara. Porque, às vezes, a pessoa vai só pela emoção. Exatamente. Quanto de emoção e quanto de razão você acha que tem que ter? Você vê, naquele momento que eu fiz a transformação da Microlins, o momento que eu fui para o tudo ou nada, eu fui assinar uma fatura da televisão que eu poderia acertar e virar o que eu virei hoje, enfim, nunca mais parar de crescer. Ou poderia ter. Ou poderia ali ter vendido o meu carro e voltado, falar, cara, quebrei, sei lá, de novo, porque deu errado e não deu certo. Então, a emoção ali, ela era maior do que a razão. Para a tomada de decisão agressiva, ousada, você vai precisar ser visionário, vai precisar ser um pouco intuitivo. E o famoso feeling que a gente fala muito dos grandes administradores hoje, os modernos, não gostam muito, até da palavra feeling. Mas o que é feeling? Feeling nada mais é do que a experiência vivenciada no passado que você traz para o presente e te ajuda a você tomar uma decisão hoje. Não é sorte lançada. Não, não, não. O feeling é, vai por aqui que eu tenho certeza que vai dar certo. Está claro, tem uma luz verde aqui acesa, está verde aqui. E aí eu olho para cá, está vermelho, olha o vermelhão aqui, não vai aqui que vai dar errado. Essa é a nossa decisão, essa é uma pouco da visão de futuro. E quando eu junto isso com a tecnicidade, que é o quê? Leitura de... O plano de negócios, que é o quê? A pesquisa, que é o quê? O NPS, satisfação do cliente. Quando eu junto esse visionário com a tecnicidade que eu chamo do que é o... Que o meu filho, minha filha, foram estudar e estão trazendo para todos os nossos negócios hoje, com tecnologia, com muito estudo e planejamento, e eu coloco esse feeling, esse lado meu visionário, essa é a melhor junção que você pode fazer na vida, que é colocar a experiência da escola da vida e a tecnicidade. Que são as planilhas, os estudos de mercado, as pesquisas de marketing, os geomarketing que você faz para descobrir onde está o consumo, em que bairro, em que lugar, em que esquina que eu vou botar a minha loja. Então hoje a pesquisa é muito importante, porque tem informação, para tudo tem informação. Senão é tentativa e erro, e aí... Isso custa caro. Custa caro para caramba. A tentativa e erro custa muito caro. E eu sei porque eu sou dessa escola. A minha formação foi essa. Às vezes eu brinco, por sorte, eu acertei mais do que errei. E se fosse um trabalho? Não é verdade, não foi bem sorte. Foi competência. Claro. Eu falo, porque não dá para você fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcas de sucesso, número um no mundo. Ah, eu tive sorte. Pô, entendeu? Então assim, a gente também tem hoje uma receita de bolo que eu falei, que é muito importante para as pessoas começarem a empreender. Mas eu vejo também como um reconhecimento de padrões. Você cria um jeito de enxergar, é como aquele filme do Matrix, parece que você está vendo os numerozinhos caindo. Você entende mais ou menos. Você pode nos acertar sempre mais. É, eu tenho essa capacidade de... Eu tive um colaborador, hoje ele é um franqueado, muito próximo, e ele dizia que o Semenzato consegue ver coco no deserto, onde ninguém vê nada. É, então. E aí eu olho naquela praia deserta, aquele fundo, e lá está cheio de coqueiros, assim, maravilhosos, dando frutos. E as pessoas estão passando e não estão vendo nada ali. Então acho que essa é a diferença entre um líder visionário e aqueles que... E de novo, não é defeito. Isso é perfil. Isso está ligado aos talentos que Deus nos deixou. Você não está aqui por acaso hoje, Vilela. Você está aqui com uma missão de trazer as pessoas para contar as suas histórias e transformar e melhorar a vida das pessoas. Você está levando educação corporativa, você está levando aprendizados que não têm preço, que nem sempre as faculdades vão conseguir ensinar essas receitas vivenciais. Então, o Semenzato também tem a sua missão, o seu propósito. E eu uso ou procuro usar a minha inteligência ilimitada. Olha aí, ó. Mas Semenzato, antes de a gente falar do Shark Tank, uma dúvida que eu tenho... Eu vou falar do meu caso. Não sei se você vai concordar ou discordar. A pessoa para montar um negócio, aquilo que ela vai montar tem que fazer parte da vida dela de alguma forma ou ela pode começar um negócio que ela não faz a menor ideia e que não tenha nada a ver com ele. Porque na minha vida, tive escola de artes, tive algumas coisas que eu fiz durante a minha vida, mas sempre tive relacionado com um pouco de conhecimento que eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu poderia, por exemplo, como você falou de lanchonete. Pô, não tem do nada de lanchonete. Vou abrir uma lanchonete do nada. Mesmo que eu estude e tal, é mais difícil, é possível? Ou é sempre bom a gente partir de alguma coisa? Cara, compra uma franquia. Mesmo que não tenha nada a ver comigo? Nada a ver, mas você vai receber todo o treinamento, capacitação. Agora, eu vou te dar um exemplo prático, então. Tá. Quem o Semenzato era até os seus 23 anos de idade? O melhor programador e analista de sistemas. Você sabe o que faz um programador e um analista de sistemas? Ele fica trancado dentro de uma sala igual um nerd, desenvolvendo programas de computador. Números e fórmula. Se você imagina que eu poderia estar até hoje, com 54 anos de idade hoje, sendo um programador de computadores e um analista de sistemas Grisalho, o melhor desenvolvedor de software. O melhor Grisalho. Eu não sei, talvez viraria uma TOTS, uma Microsoft, não sei. Também poderia, tá? Poderia. E criando a partir disso. Mas aí, cara, eu fui empreender. Da noite pro dia, deu um clique. Aí você fala assim, você estava preparado pra empreender? Não, eu era programador. A minha vocação até aquele momento estava para desenvolver software de computadores. Ficar conversando com a tela aqui, fazendo rotinas de programação, fazer o computador fazer uma tarefa. Então, eu programava ele pra ele executar alguma coisa. Calcula essa folha, calcula essa contabilidade, calcula esse estoque. Então, eu comandava o computador, eu ensinava a ele como fazer uma rotina, através da linguagem de programação. E aí, eu viro o melhor, o maior vendedor, vamos dizer, um dos melhores vendedores do Brasil. Vendendo franquias, vendendo curso, vendendo sonhos, vendendo propósitos, vendendo tudo aquilo que o meu portfólio hoje, vendendo transformação de vidas. São mais de 10 milhões de sorrisos transformados. São mais de 4 milhões de jovens colocados pra trabalhar no mercado de trabalho através da Microlins. São mais de 2, 3 milhões de mulheres que nós colocamos nos salões de beleza pra trabalhar no Brasil. Elas viraram empreendedoras, montaram seus salões, hoje elas levam renda. As minhas empresas têm muito propósito. Isso é transformacional. Grandes poderes. Concorda? Responsabilidade. E graças a Deus, tudo isso voltou pra mim, sem eu correr atrás, sem eu... Volta na proporção do que eu ofereço de oportunidades pras pessoas. Entendi. E o Shark Tank, como que aparece na tua vida? Cara, e assim, parece que eu já estava dentro de um tanque. Concorda? É, você já estava buscando... Três empresas investidas, entrevistando negócios todos os dias. Desde a época, lecionando. Estava ouvindo os anseios dos alunos. Radar ligado. Trocando, dando coach e tal. Radar ligado nas oportunidades do mercado. Quando eu recebi o convite da Sony, foi incrível, né? Claro. E tem uma competição, tá? Ela não é assim, totalmente visível pra quem tá de fora. Não é um convite. Ó, vem pra cá e começa amanhã. Não, você tem... Você vai pro estúdio, você faz um teste. Ah, tá. Câmera, comportamento. Te dá um case pra você descorrer. Então, é uma coisa assim. Você tá sendo visto. O pessoal de Miami, da Sony, acompanhando sua desenvoltura. Né? E entra tudo. A minha preparação. Claro, não tem o melhor português do mercado, mas o suficiente, né? Vamos dizer, pra ter meus 90% ou mais de uma língua portuguesa próxima, né? Não é perfeita, mas ela é próxima. E aí, matemática, pô. Fui sempre um dos melhores alunos de matemática. Ah, é? Você era bom? Amo. Discutir números é comigo. E não discuta comigo o número, porque vai perder. E assim, eu tenho os números macros, eu falo todos aqui pra você. Minha memória não perde um. Não perde um de todas as minhas empresas. Então, esse é um talento que Deus me deu. Memória, né? E aí, o melhor vendedor. A arte de vender é a arte de encantar as pessoas. Não é encantar pra enganar. É encantar, é motivar. É trazê-la pra perto. É abraçar. É pegar nas mãos dela e andar junto. São coisas muito diferentes. Não é o vendedor que te toma um pedido no gogó, na mentira, na enganação. Não. É vender prosperidade. É vender algo que é bom pras pessoas. Então, o sucesso da SMZTO a hoje é fruto dessa consciência ética que permeia toda a minha companhia e todos os meus sócios. Porque a gente acorda de manhã com essa vontade de entregar o melhor, de oferecer o melhor, de fazer o bem pras pessoas. E, óbvio, a colheita vem e volta e volta intensamente. Os resultados, assim, cada dia melhores. Você assistiu aquele Campo dos Sonhos? Assistiu esse filme? Não, não vi. Cara, tem uma cena muito legal. Você assistiu, Lênin, o Campo dos Sonhos? Assistiu. Que ele tinha que construir, né? Que ele construiu um estádio. E tem a frase que é, construa e eles virão, né? Que é mais ou menos de você, às vezes, dar um salto e acreditar que aquele... Dá aquele frio na barriga, mas fala, acredito tanto nisso, mas constrói que vai vir. Os clientes vão vir. E hoje, eu acabei me tornando o maior fomentador do empreendedorismo no Brasil. Um dos maiores, pelo menos. Porque eu tento levar essa mensagem, né? Primeiro que é possível você mudar o status quo da sua vida, desde que você tenha resiliência, ética, né? Propósito. Propósito. Paciência, né? Você tem muita transpiração. Deve ter muito atalho também. Foco por longo prazo. Deve ter muito atalho perigoso, né? Sim, mas essa é a maior tentação do mercado. São os atalhos. O cara foge do convencional. Ele quer ser mais esperto do que o mercado que está aí. E há milhões de anos, milhares de anos, ele quer inventar um atalho que acha que ele é mais esperto do que o outro. E isso é vida curta. Eu chamo voo de galinha. Ele tem um pseudo-sucesso momentâneo. Ele dá um salto de galinha, que é um voo de um metro e dois e cai. Não tem como. Não é sustentável, né? Exato. Então, por isso que eu quero que o jovem acredite primeiro no trabalho, que ele seja ético, que ele pense como dono e que ele pense no longo prazo, porque ninguém vai ficar rico da noite para o dia. O que é ética no trabalho? Cara, ética no trabalho é você entregar mais do que o seu patrão ou dono da empresa se propõe a receber de você. É você não aceitar absolutamente nada que fuja ou que mexa naquilo que é da empresa. Uma comissão por fora. Você é contratado, você contrata a empresa. O colaborador vai atender em nome da empresa. Chega lá, ele dá um cartão pessoal dele e fala, depois você me chama no final de semana que eu te faço mais barato. Isso é falta de ética. Isso é tentar ser mais esperto que o outro. Isso é inaceitável numa trajetória profissional e pessoal, entendeu? E ela passa por detalhes. Cara, eu tenho exemplos, assim, vivenciais enormes, assim. Ah, é? Tenho muitos colaboradores, então, às vezes até dentro dos funcionários pessoais, a confiança que você dá, ela precisa ser retribuída. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu te dou, cara, uma moedinha. Faz essa moedinha prosperar. Um dia você volta para me devolver uma moeda, mas fala para mim, ó, aquela moeda que você me deu, eu fiz 10 moedas novas. Então tá aqui a sua moeda, mas aquela rendeu muito. É mais ou menos eu te entregar um, eu te confiar algo e você me desapontar. Então, eu cresci como eu cresci porque eu confiei nas pessoas. E essas pessoas que eu confiei, elas me entregaram muito valor. Mas eu deixei muitas delas ricas. Estou falando de centenas e centenas de pessoas, de empreendedores que eu fiz rico, tá? Formaram filhos médicos, construíram patrimônio. Cara, são 30 anos empreendendo e transformando vida das pessoas. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu usufruo, eu não tenho um pingo de constrangimento de usar, de usufruir, porque eu estou compartilhando. Estou distribuindo riqueza. E quando você distribui, quando você fomenta, cara, você fica leve. Você não tem cobrança. Porque os meus seguidores, as pessoas que acompanham a minha vida sabem que horas são agora. Eu não sei, eu estou aqui entregue para fazer o melhor podcast que eu já fiz na história da minha vida. Eu não sei que horário que é. Eu sei que começamos umas 7 horas. Eu não sei, deve ser agora umas 8 e meia, 9 horas. Sei lá, perdi a noção do tempo. Por quê? Porque eu não estou preocupado se eu tenho uma hora aqui ou uma hora e meia. Você quer entregar o máximo. Eu quero que as pessoas comam desse alimento, que elas levem tudo que eu falei aqui hoje e isso fique lá processando na cabeça dela, entendeu? E amanhã vai encaixar na manhã dela. Ela vai falar, cara, hoje eu vou chegar meia hora mais cedo no meu trabalho, porque eu vou ser melhor, eu vou fazer diferente. Alguém vai me ver que eu estou me esforçando aqui, cara. O meu horário de almoço, que eu estava matando uns 15 minutos a mais, eu vou puxar 15 antes. Eu vou aumentar minha produtividade, o meu chefe vai ver. Eu vou sair 15 minutos depois, eu não vou ser o primeiro. Da 10 para 6, começa a enrolar. Começa a enrolar, enrolar para ir embora. Mentalidade pequena. Esquece o horário de ir embora, cara. Termine sua tarefa, cumpra sua missão do dia. Bata a meta do dia, depois você vai pensar que tem que ir embora. Então são detalhes tão simples como esse. Mas tem uma linha de pensamento. Que muda tudo na sua vida. Mas o problema, não sei se você está vendo, tem uma linha de pensamento de vender facilidade. Não. Você tem que ser feliz, você tem que buscar o prazer que me incomoda, porque não conta toda a verdade, né? É. Vem de uma facilidade que não existe. Não, isso não existe. Eu acho assim, a primeira coisa... Eu sempre vi meu pai trabalhando pra caramba. Vamos falar uma frase simples pra traduzir isso? A esmola, quando é demais, o santo desconfia. Desconfia, exato. É simples assim. Isso tem a minha base. Eu vim de um lar evangélico, né? Meu pai era pastor. Ah, é? Além de pedreiro, ele chegava aos finais de semana, ele ia visitar hospitais, ele ia visitar as pessoas doentes, ele ia fazer pregações, então ele sempre foi muito religioso. E eu ia pra escola dominical, então uma das coisas que são o meu pilar de sustentação muito sólido, são os dez mandamentos, né? Não roubar, não julgar o próximo. O rapa e mãe. O rapa e mãe. Então são coisas muito óbvias, muito do que eu falei aqui hoje, as coisas do cotidiano banal, mas que faz parte da raiz, faz parte da essência. E se você não tiver essa essência, a oportunidade não vai vir pra você. Você não vai ser visto pelo Valmir. Ou se vier, você nem pode enxergar. A sorte que todo mundo fala não vai conspirar a seu favor, porque você faz tudo contra a lei da natureza. É simples assim, porque nós não falamos nada fora da natureza aqui. Não, não, nada absurdo que a pessoa fala. Não, não faz sentido. Nossa, esse cara é maluco. Eu não fiz nada fora do... Deixei de jogar uma pelada lá no final de semana. Mas ainda assim, de vez em quando, eu escapava meia horinha ali, uma horinha. Até fui um bom jogador de bola ainda, porque ainda sobrava um tempinho. Mas era o mínimo do mínimo. Eu lembro também de final de semana desenhando na prancheta, porque tinha que entregar um negócio na segunda. Então, e assim vai no trabalho, assim vai na escola, assim vai. É uma coletânea. Você nasce e tem que estar se preparando. Meu pai sempre falou que nada resistiu ao trabalho. E eu posso dizer que é verdade isso aí, cara. O trabalho, ele derruba um monte de dificuldades que você possa ter. Claro que a gente não está falando de gente que tem muita dificuldade, tem alguma limitação. Mas a gente está falando que se você trabalhar mais, dificilmente, você não vai... Nós demos uma volta enorme e eu vou voltar para dentro do tanque dos tubarões agora. Cara, no momento que eu senti que eu já estava agindo como um tubarão e veio o convite, participei desse processo e fui aceito para ser um Shark Tank Brasil, foi um presente. De verdade, para mim, eu falei para o pessoal da produção e para a Sony, falei, cara, vocês não têm ideia disso aqui, vocês só vão me tirar daqui e agora vocês vão ter que me cartão vermelho aqui, porque eu não vou sair daqui desse tanque, porque aqui é meu ambiente natural. Você se sentiu muito em casa. Eu estou muito em casa, porque eu primeiro estou ouvindo histórias inspiradoras de empreendedores e eu me vejo no lugar deles. Cara, eu estou vendo um cara contando uma história em meia hora ali, que eu vivi toda ela, inteirinha. Então, passa um filme na cabeça e eu estou vendo... O brilho no olho da pessoa. Eu me coloco no lugar dele e eu consigo rapidamente entender se ele tem sangue nos olhos, se a proposta dele é de longo prazo, se tem consistência, se o mercado quer ou não. Se aquela dor é importante ou não. Enfim, é muito rápido para eu entender se aquilo tem realmente uma chance de escalar, se dá para fazer franquia. E aí tem, obviamente, uma segunda fase, que é a hora que você coloca uma opção de investir e você vai aprofundar. E no momento que você vai se aprofundar, você vai olhar o plano de negócio profundo, você vai visitar a loja, você vai ver o negócio, você vai ver o quanto de preparação tem. Às vezes, alguns não estão tão preparados. Não são todos que acabam recebendo a chancela e o investimento, mas na medida do possível a gente quer, obviamente, nós vamos com vontade de investir, mas nem sempre o empreendedor ou o negócio dele está maduro o suficiente para receber o investimento. Porque tem negócios que não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Tem negócios que dependem de transpiração, depende de entrega, depende... Você tem um exemplo na sua cabeça? Cara, tem um monte. Nossa. Antes de entrar o dinheiro, ele precisa fazer outra coisa. É muito visível isso, né? Por exemplo, eu vou te dar uma... Eu vou te falar um exemplo bem... Mas só sem se interromper, porque na cabeça da pessoa que está começando, sempre é dinheiro. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, ia acontecer. E às vezes não é, né? Aí eu vou te dar um exemplo que praticamente clarifica para tudo, tá? O empreendedor tem ideia de fazer um terno, tá? Então ele vem, ele desenha o terno, o papel, o bonitinho, faz lá o design, né? Tal, olha, vai ter esse recorte, vai ter isso e tal. E aí ele vem te vender a ideia. Aí você fala para ele, em que fase você está? Ele pega um botão do bolso e fala assim, ó, eu já tenho um botão. O que significa esse botão para ter esse terno pronto? Nossa. De uma ideia, de um rabisco, de um design que ele fez apenas. Então a maioria das pessoas tem muitas ideias, mas até transformar essa ideia num projeto concreto, é muito dinheiro, é muito teste, é muita experiência, né? Então é muito importante que as pessoas aprendam que ser um empreendedor não significa criar algo do zero, ter uma ideia brilhante. Uma coisa que ninguém pensou. Compre uma franquia e vai empreender, cara. Você pode ser um empreendedor de 100 franquias. Eu tenho grupos de franquiados que têm 50 franquias. Fazem 50 mil reais de lucro cada franquia, faz 2 milhões por mês de lucro. Ficou rico com 50 franquias. Tá claro o que eu estou dizendo? Entendi. Não, eu tenho que inventar, eu tenho que inventar a roda de novo. O que eu vou inventar? Vamos ficar, quantos dias nós vamos ficar aqui pensando? O que nós vamos inventar que não está inventado ainda? Uma jujuba à prova d'água. Pronto. Vamos inventar. Concorda? Quem vai querer comprar? Pois é. Agora vamos mais longe, né? Nós vamos passar aqui dias e dias tentando inventar uma ideia que ainda ninguém tenha criado. Não é mais fácil você pegar algo que já está testado, montar a primeira, deu certo, monta duas, monta dez. Você vai ser um empreendedor felicista, está gerando emprego, você cria suas metas, você se desafia, você faz liderança de times. Você pode escolher tecnologias para fazer gerenciamento do seu negócio. Você tem um franqueador para te apoiar, você tem outros franqueados para trocar figurinha no grupo, fazendo a mesma coisa que você pelo Brasil todo. Acontece o caso do cara começar com franquinha e depois entender e aí ele fala, putz, agora eu posso abrir um negócio porque eu entendi. Tem esse daí também? Sim, e às vezes ele vira um franqueador. Exato. Claro, ele pega uma outra tese que é bem legal e vira um franqueador e acelera. Então, ao mesmo tempo, ele ganha know-how e depois ele pode até se tornar, se ele tiver competência, como eu falei, de agregar, de ser um líder realmente inspirador. São muitos atributos. O capital não é o mais importante. E o lance da ideia? O que faz uma ideia ser... De novo, quando eu falo que ao invés de você ficar pensando e ter uma ideia, você ir colocar um projeto que já está testado para rodar, você está encurtando o caminho, você está mitigando riscos. Mas nós não podemos jamais tolher as pessoas de terem boas e novas ideias, porque essas ideias vão virar um projeto grandioso no futuro. E eu digo também que o Shark Tank é o grande apoiador das boas ideias. É, eu estou falando isso. Porque eles serão as grandes empresas do futuro. Exato, por isso que eu estou falando. E se parar as ideias, nós não vamos ter novos negócios nascendo mais. Porque às vezes, eu acho que você encontra muita gente assim... Você entendeu, né? Entendi, mas é que às vezes você encontra muita gente assim, deve encontrar para caramba, que o lance dele não é dinheiro, ele quer transformar o sonho dele... Ele tem um ideal. Um ideal, exatamente. Ele tem um ideal. E essas pessoas, é bom ou é ruim? Cara, eu normalmente chamo esse cara que tem um ideal e falo, olha, procure um fundo de Venture Capital, por exemplo. Vai procurar fulano. Às vezes até no Mino. Vai falar com fulano, Bertano. Ele tem capital aventureiro para fazer a sua ideia sair do papel. Já tem de vários. É mesmo? Em caminho. E tem hoje empresas que só... E às vezes rola. Muitas. Porque é ali, assim, é de mil, talvez duas, três, né? Então, como tudo na vida, né? Quantas ideias boas. Existem. Então, como tudo na vida. Para ideias ruins, né? É. Então, eu sou o maior incentivador das boas ideias. E, de novo, o Shark Tank existe para apoiar esses empreendedores. Mas quando eles vão para o Shark Tank, eles não estão só mais com uma ideia. Eles já fizeram a lição de casa. Exato. Porque são sete. Nós estamos na sétima edição do Shark Tank já. Então, são, no mínimo, sete anos fomentando isso. E as pessoas, então, já fizeram o plano de negócio. Elas já fizeram o teste no mercado. Elas já vêm com precificação. Elas já vêm com ticket médio. Elas já vêm com algum faturamento já testado. Tracionado, sim. Por exemplo, a sexta temporada eu investi numa pizzaria. Chama Borda e Lenha. Borda e Lenha. Borda e Lenha. Borda e Lenha. Rio de Janeiro. O empreendedor, Gabriel. O Gabriel chega no Shark Tank e tem uma pizzaria. E eu quero democratizar essa pizzaria. Eu entrego duas pizzas grandes por R$25. O valor de hoje está R$25,90 ou R$29. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, não tem isso no Brasil. Me interessou já. E eu vinha já há algum tempo procurando um modelo de pizzaria que fosse escalável, que fosse replicável com simplicidade. Entendi. E que fosse para o almoço, para o jantar, para qualquer dia da semana, não só a pizzaria de domingo. Porque, enfim, não é replicável, na minha opinião, como franquia. E aí, Borda e Lenha me convence. Eu rapidamente coloco minha proposta. O Felipe Tito estava do meu lado nesse dia como convidado. Falei, Tito, você vem comigo, você vai fazer o marketing. O Tito falou, estou dentro. O empreendedor simplesmente olhou para a gente e falou assim, está fechado. Ele não quis ouvir nenhuma proposta dos outros quatro tubarões. O que eu trago de exemplo aqui? Ele estava já com a cabeça dele concebida que ele gostaria de fazer franquia, que o semenzato seria o sócio ideal para ele. E na primeira proposta que eu fiz, ele falou, está fechado. E os outros sharks gritaram. Ei, cara, você não vai ouvir minha proposta, cara? Que isso? Que isso? Ele falou, não, você é louco, cara. É o semenzato, cara. Então foi um negócio assim. O que eu quero dizer também com isso? Cara, isso aqui é premiação. Isso aqui é massagem para o ego também de quem trabalhou, de quem batalhou muito, de quem trabalha 24 horas por dia ali para entregar o melhor. Então não foi só o Gabriel que ficou feliz porque vai ter o semenzato e tem o semenzato de sócio. E o que é legal, um projeto como esse andou, cara. Em 90 dias já estava vendendo franquias. Já estamos implantando umas 10, 20 franquias pelo Brasil. Para ter pizza barata. Cara, ele começa com 25,90, com poucos ingredientes e só que o ticket médio dele é 55. Ah, entendi. Por quê? As pessoas começam a enriquecer na hora do pedido. Mas se você quer, tem lá X% de cliente que compra aquela porque é a democratização da pizza mesmo. E assim foi, uma qualidade incrível. Estamos replicando para o Brasil inteiro essa pizzaria. Sabe qual é o investimento, Vilela? 90 mil reais. Que? 90 mil reais. Só? Ele vai levar de 5 a 10 mil reais de lucro líquido para casa. Com 90 mil de investimento. Se paga em 12, 15 meses no máximo. Claro. Estou sendo aqui conservador, tá? Vai se pagar em muito menos tempo. Mas eu nunca gosto de ficar prometendo que a gente não vai entregar. Então, um belíssimo negócio para invadir a periferia do Brasil. 90 mil, caramota. Pizzaria, forninho, uma coisa simples. E só delivery, tá? Claro. Só delivery. Ou seja, uma operação simples. Não é uma operação complexa. Salão, muitos funcionários. Gestão, horário, né? Enfim, licenças. Você tem uma operação muito mais enxuta, né? Muito mais, eu diria, viável. Então, as coisas funcionam assim. Já que tem, assim, como todo programa desse tipo, tem as coisas engraçadas. Tem as... Os caras sem noção, assim. Você lembra de alguma história desse tipo de coisa? Tem, tem. É muito... Mas isso é... Então, mas sabe... É porque a pessoa, ela não fez o dever de casa? Tem de tudo um pouco, né? Eu acho assim, o que tá acontecendo, né? Isso aconteceu muito na primeira, segunda, terceira temporada. Tá muito difícil você dar um... Vou falar aqui um sabão no empreendedor, como eu fiz alguns na quarta temporada. Ah, é? Porque, cara, depois que a audiência, né? Os empreendedores veem o sabão. E por quê? Porque o cara não fez a lição de casa minimamente. Ele não sabia o ticket médio. Ele não sabia quanto custava o produto ou o serviço dele. Ele não sabia qual era a meta pra ele faturar o ano que vem. Ele não sabia quanto ele vendeu o ano passado. Então, pera aí. Você opera que negócio? Você tá na lua? Onde você tá? Então, assim, eu cheguei a chamar atenção. De alguns, de forma educada, como sempre. Com muito respeito, né? Porque eu vivi aquele momento. E aquele momento eu também não tinha esses atributos. Planejamento, hedge do dólar. Que era se proteger contra uma explosão do dólar. Então, nós temos que perdoar também alguns erros deles. Mas nós precisamos criticá-los de forma dura. Também pra virar aprendizado pro mercado. Claro. O Shark Tank é a educação corporativa na veia. Essa é a verdade. Aquilo é uma escola. Que ele acaba, quem tá assistindo, acaba aprendendo muito. E leva pro seu dia a dia, claro. Todos os dias. Faz todo sentido. Lenis, o que o pessoal quer saber aí do Semenzato? Ó, vou ler rapidinho mais um superchat aqui, ó. Os melhores brindes personalizados aqui na Sum Brindes. Acabou de mandar aqui pra mim. Sum ou Sam? É com S... Su, deixa eu ver se é o... É, deve ser Sam Brindes, que é o N, né? É o Sam Brindes. A Luísa, ela tá fazendo uma pergunta que eu acho que vocês já chegaram a falar. Mas eu vou fazer aqui só pra ver se falta alguma coisa. Ela falou o seguinte, ó. Tem uma grana, gostaria de investir em uma franquia. Alguma dica? Aí ela faz uma segunda pergunta. Preciso entender da franquia que estou adquirindo? Foi o que eu falei aqui. Olha só, primeira coisa, né? Eu sempre recomendo que você opte por investir em algo que você seja apaixonado, que você goste muito. Por quê? É muito difícil você acordar de manhã durante um ano, durante dois anos, pra fazer aquilo que você não gosta. Exato. Então, vou montar um negócio pet. Você gosta de animais? Nossa, se a pessoa não gostar, vai ser um martírio pra... Você gosta dos animaizinhos, você curte isso, você se vê dentro de... Então, ah, vou montar uma hamburgueria, vou montar uma peça rara. Você gosta de moda, você gosta de ver as pessoas se provando roupa, se vestindo, enfim, desfile de moda. Então, cada negócio tem um, vamos falar assim, um perfume, um estilo. E você precisa se identificar com aquilo. Então, a primeira, como que eu respondo aí pra ela? Como é que eu respondo? Tá. Entre no site da SMZTO, www.smzto.com.br. Navegue nos mais de dez negócios que a gente tem lá. E você vai perceber, vai ser muito intuitivo. Você vai olhar a educação, você vai olhar o guaco, que é uma comida mexicana maravilhosa. Você vai olhar o greenjoy, que é uma alimentação saudável, os wraps maravilhosos. Você vai olhar um walkberry, você vai olhar o l'entrecô de Paris. Você vai passear pelas escolas de gastronomia, escola de beleza. O negócio que brilhar os seus olhos, você vai falar, cara, puta, é isso aqui. É isso aqui, é muito intuitivo. Mas não tem a ver com o quanto ela tem de grana também? Não, isso é a última coisa. Ah, tá. Eu não posso fazer o que eu gosto se eu não tenho dinheiro para aquilo. Mas eu posso adiar o meu sonho. Melhor do que? Eu tenho 100 mil hoje. Eu preciso de 200 eventualmente. Eu posso chamar alguém para sócio com outro 100. Ah, tá. E eu divido o risco, inclusive. Daqui a pouco, monta a segunda loja. Daqui a pouco, monta a terceira. Com quatro, duas é sua, duas é minha. Exato. E já fiz renda. Então, eu vou financiando em conjunto com um ou dois amigos. A sociedade para montar negócios não é ruim. Se você tiver plano de fazer três, quatro negócios, no final cada um vai ter uma. E você se financiou para montar a primeira. Então, são caminhos. Ou então, eu vou atrasar o meu sonho, eu vou adiar o meu sonho para daqui a um ano ou dois eu vou juntar os 200 mil. Putz, mas eu queria começar agora. Tá bom. Vai lá e financia os outros 100 também. O juro não está baixo, não é simples. Mas com um negócio que tem boa margem, é possível. Então, cada caso é um caso. E o que é melhor? Lá no nosso site, no nosso chat, teremos os consultores SMZTO de plantão que vão dar a melhor recomendação. Eles não vão falar nada diferente do que eu estou falando aqui. Eles vão dizer do que você gosta, onde você mora, o que eu tenho de necessidade. Então, não tem a ver com conhecer. Cara, tem a ver com ter paixão. Paixão, o olho tem que brilhar e aquilo que eu falei, intuição. Puxa, eu adoro fazer isso. Isso ajuda, porque na hora da dificuldade, nos momentos de tempestade, você fazendo o que você gosta, você vai suportar melhor. Exato. Do que fazer aquilo, sabia que isso não ia dar certo e já pula fora, entendeu? Aproveita a primeira tempestade e pula fora. Então, eu acho que tem a ver. E por último, o capital. O capital é sempre muito importante. Mas eu nunca coloquei o capital como óbvio, tá? É? Nunca, porque eu falei, tem alternativa, tem financiamento, tem um sócio, posso adiar para daqui seis meses. Ok, mas você tem que ir atrás do seu sonho, de realizar. Se custar mais, se junte, se cotize, vai ter que... Mas realize o seu sonho. Coisas como aquela moda da paleta italiana, por exemplo. Paleta mexicana. Pois é, esse é um ponto que eu te falei. Por que eu quero dois anos, três anos, quatro anos? Por que eu quero trinta, quarenta? Porque ninguém faz trinta em seis meses. E quem faz trinta em seis meses, abre o olho. Tá estranho. Tá? Não existe isso. E quando, de novo, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Não tem Papai Noel. O Papai Noel, pô, é no Natal só e é aquela festa. Porque a paleta mexicana, o ganho era muito alto em pouco tempo. É, cresceu muito rápido. E quando você não entra no costume, na cultura. Então, é por isso que eu falo sempre. Se o produto não é desejado pelo consumidor, e não é ser desejado hoje porque é legal. Vamos falar aqui da... Nós compramos o... Agora, esse ano, cara. Assinamos agora, dois, três meses. Dois meses. Compramos o Nanica, que tem o Abravanel, o cantor Abravanel, como sócio. E ele investiu lá atrás, ele acreditou na primeira loja que os meninos fundaram. E a gente entrou agora já com mais de... Nossa, perdi as contas, mas umas 17, acho. Umas 17 Nanica espalhadas aí. De 15 a 17. E a gente já vendeu 35. Em dois, três meses que a gente entrou lá, a gente já mais que dobrou o tamanho da rede. Mas ela estava há anos se preparando. Nós namoramos um ano e meio para conseguir comprar uma participação no negócio. Então, é um negócio muito sólido, que já está testado. Onde abrir, Nanica vai arrebentar. Nanica é uma banoffee. É a melhor sobremesa de banana com doce de leite, banoffee. Eu vou mandar entregar para vocês uma próxima experiência. Faz isso, minha mulher. Adora dos leites. Anota aí, depois manda para eles aqui uma experiência do Nanica. Cara, vocês vão pirar. Tem a de banana, a banoffee. Tem de morango e tem de uva. Churros. Nossa, tem... Ah, teve a época também das bubbles lá, né? Como chamava? Yogo Berry. Não, não. Os iogurte. Cara, tinha quiosque para tudo quanto é lado. Era umas bolinhas com sabor. Bubble. Eu não lembro. É, tá vendo? Eu não vou lembrar. Foi muito rápido. É por isso. Agora, o que eu recomendo sempre, né? Nada de entrar em ondas passageiras, né? Vamos buscar coisas que estão maduras, que estão já no inconsciente coletivo das pessoas. Tudo que você tem que criar cultura vai custar muito caro e você não tem recorrência. Você vai ter que convencer pela experimentação. Você vai ter que fazer promoção. Vai ter que doar. Vai ter que dar muito desconto. Esse é o mundo de você criar cultura. Agora, quando você tem um bom produto, um bom serviço, já testado... E já tem essa necessidade. Tem fluidez, né? Conveniência, preço, atrativo, etc. Entendi. Bom, eu acho que o Claudio fez uma pergunta e eu acho que vocês meio que já responderam aí também. Olha só. Que ele fala assim, eu consigo comprar uma franquia com pouco investimento? É, sim. O que é pouco investimento? Hoje, a franquia mais barata que a gente tem é essa franquia da Borda e Lenha, que é a pizzaria R$90 mil. Depois, os quiosques da Oak Berry. Deixa eu entender. R$90 mil é? Tudo. Tudo. Taxa de franquia, treinamento, tudo incluso. Capital de giro, equipamentos, estoque inicial, tudo, 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 tudo. Já a primeira folha de pagamento ali dos funcionários, está tudo aí. Entendi. Não é alto o investimento. E você empreende, você começa com um negócio que tem muita atratividade. Já sai voando as vendas. E a coisa do virtual pós-pandemia, de você não ter mais sedes físicas, né? Ou de entrega, ou... Você está vendo algum movimento? Eu acho que o híbrido está caminhando muito forte para o híbrido, né? Eu tenho uma visão que a gente perdeu um pouco de produtividade, tá? Na medida que foi para o online, né? Em que sentido? Eu não falo em todas as categorias. Eu acho que falta cultura e disciplina para o colaborador produzir da mesma forma como se ele estivesse na companhia em casa. Entendi. Tem muita dispersão. Pô, você tem. Ele vai virar o cozinheiro, ele vai cuidar do... Ele vai virar a babá do filho, ele vai cuidar do cachorro, ele vai... É dispersão. E não é porque ele... Aí eu já diria, não é falta de ética, não é... É porque é um processo muito natural, ele vai começar a fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo e aí perder o foco da empresa. Então, não que eu seja contra o modelo de você trabalhar home office. Eu acho que dá para fazer um modelo híbrido, com muita cautela e tentar manter a produtividade da empresa. E não todo o setor, né? É porque, de novo, não tem cultura. A educação não foi criada para você mesmo à distância ser disciplinado. Você vai escapar, não tem jeito. Eu não falei nem tanto do home office que também você explicou. Você está falando mesmo da venda digital mesmo. De ter um negócio digital, que antigamente era uma opção e hoje parece que não tem outra opção. Todo negócio hoje precisa ter o seu mercado online. Você tem que ter um site online, um e-commerce, minimamente em condições de atender o cliente. Porque se ele não encontrar uma opção online para comprar o seu produto ou serviço, ou uma plataforma de serviço como a plataforma do mercado, se ele não tiver essa opção, ele vai comprar no concorrente. Exato. Então, você tem que estar 360 hoje. Não dá mais. Entendi. O analógico hoje vai morrer se ele não digitalizar. Ele não quer dizer que você tem que virar digital total. Porque a experiência de compra ainda voga. Eu adoro entrar em uma loja, experimentar, olhar, pegar. É outra experiência. É, não vai acabar. O físico... Opa, é difícil, né? É, o analógico, o modelo físico não vai acabar. Tudo, eu acho, de acessório, qualquer coisa. É a experiência de você ir comer num lugar, é diferente de você pedir. Exato. A experiência de você experimentar. Então, assim, eu acho que ampliou as opções. Mas você não pode dizer que o mundo vai ser online. Entendi. Não é verdade. Porque também vai levar... É uma transformação de novo, de cultura, de mindset, de consumo, que vai levar 100 anos, 200 anos. Até da tecnologia. Sei lá, mil anos para se adaptar a esse novo... Estão vindo agora as lojas virtuais em que você... É quase que real, né? Você dá um passeio dentro da loja. Virtual, né? O metaverso está trazendo exatamente... Eu não tenho nenhuma especialidade nisso ainda. Não, está em embrião. O que eu estou falando ainda é muito de leitura, muito rápida que eu faço. Então, nem posso aprofundar mais do que isso. Mas vem, sim, um mundo virtual que você vai poder ter as emoções da compra como se fosse presencial, como se fosse ali ao vivo. Vamos ver. Vamos ver o que vai... Porque o 5G vem aí. Exato. Essa internet muito rápida, ela vai poder... Vai poder te colocar dentro de um ambiente virtual, quase que real, né? Você sentindo realmente, pegando, sentindo cheiro. Para quem não está entendendo, é você colocar um tipo de equipamento que você entre, eu estou vendo o semen exato, a forma dele 3D, um vendedor e ele... Eu estou perguntando para ele alguma coisa. Você está passeando dentro da loja. Passeando, o vendedor já me... O que você vai querer? Ele traz o sapato. Eu experimento. Só de você olhar num produto, ele já pode ter splashes aqui do lado do que é esse produto, o preço. As informações, o que ele é feito. É como se você estivesse realmente lá dentro da loja. Então... Eu falo que tem dois caminhos que estão sendo... Estão ao mesmo tempo, que é o metaverso e a realidade ampliada. É a realidade ampliada, né? É ampliada. É ampliada. Que esse, inclusive, vai ser muito mais rápido, que é... Sim. Que é no mundo real, eu não ter essa... Lógico. De eu ver o preço, ver... Perfeito. Isso já existe. Eu gostei desse casaco. Eu posso ver, já vem toda a informação dele. Onde você comprou, tal, tal, tal. Isso já existe. Isso já existe. Tecnologia para isso, já. Enfim, a gente tem uma revolução pela frente tecnológica. E, obviamente, a nossa geração vai poder ver isso ainda, tá? Eu acho que sim. Eu acho que nos próximos 30 anos, a gente vai ver... Ah, não. Vai ter muita mudança. 20 a 30 anos, a gente vai ter uma transformação absurda. É. E pode ter mudanças de hábitos. É que eu não gosto de pensar muito para mais do que 10 anos. Por quê? Em 10 anos, você paga qualquer tipo de investimento que você fizer, desde que seja um bom investimento. Mesmo que mude... Um bom negócio. Daqui 10 anos, você ganhou dinheiro. Você vai pensar e acompanhar a evolução. O cara da locadora... Você entendeu? Ou daqui 5 anos, ou daqui 10, entendeu? O cara que montou a locadora lá e ficou 10 anos, ele pagou. Mesmo que não tem mais a locadora de vídeo... Simples assim. Ele foi para outro negócio, mas ele já tinha recuperado o capital dele. Não pode ficar nessa neura. É um pouco diferente de você comprar um negócio que é um modismo que não está consolidado ainda. Todavia, você vê ciclos. Eu gosto de ciclos de 10 anos. Eu adoro enxergar 10 anos. Está ótimo. Vai pagar um investimento duas vezes ou três. E você vai ter capital para, de repente, mudar para outro ramo amanhã. Se aquele não está mais tão produtivo quanto era há 10 anos atrás. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Ciclo? Olha, mas você acha que daqui 15 anos isso ainda vai estar... Cara, esquece 15 anos. Se 7 anos te der dinheiro, voltou duas vezes o seu capital. Você já tem dinheiro para montar outro tipo de negócio que está em voga daqui a 7 anos. Então, também, pense... Não é deixar de planejar o futuro, mas pensar também em 7 anos, 10 anos, está bom. Não dá para pensar mais do que isso. Quando eu criei a Microlins, a primeira pergunta que eles falavam é o seguinte. Mas você acha que daqui 5 anos vai ter alguém querendo aprender informática? Estão aprendendo informática até hoje. Eu fundei em 91. Isso não vai dar em nada. Entendeu ou não? Faz 30 anos, cara. Muita gente fala assim, mas a internet não vai pegar. Olha isso. 30 anos e as pessoas estão tendo que se capacitar até hoje. Curso de programação, Word, Windows, Excel, tudo. Todo tipo. Aprender a operar os Apple da vida, enfim. Total. Que cada vez tem mais demanda. Cada vez mais demanda, enfim. O Pedro Henrique mandou um superchat aqui. Ele está dizendo o seguinte. Uma vez, um grande sábio disse. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. E para ser tão confiante quanto o Semenzato, use os relógios e acessórios da Gaveta do Homem. A melhor amiga da confiança masculina. Siga no Instagram, arroba gavetadohomem.br. É, gavetadohomem.br. Tudo junto. E o Hub Care Digital. Boa noite, pessoal. A Hub Care Digital.com.br. Empresa catarinense de telemedicina. Consultas online a R$15,90 mensal com 32 especialidades médicas. Que legal. A pessoa já faz o jabá, hein? Já faz o jabazão. Que legal. Tá certo. De novo, quem não se comunica, né? Exato. E estão mostrando o produto. Estão se mostrando aí, ó. Breve vai ter que pagar, né? Para divulgar aqui, né? Já pagam. Estão pagando. Estão pagando. Ó, vai o boleto aí, viu? É. Metade aqui, ó. E aí o Reginaldo, ele está perguntando sobre alguma ideia que não interessou lá no Shark Tank e que vingou ou vice-versa. Uma ideia que você se interessou e não vingou. É, pode ocorrer. Pode ocorrer. Eu ainda não vi, né? Nessas três temporadas. Eu participei da quarta, quinta e sexta. Vou gravar a quarta temporada. Que, aliás, a gente começa a gravar a sábado agora, tá? E a sétima temporada. A sétima, já. É, e eu não vi, não tive um efeito desse, de algo que eu não investi, me arrependi porque deu certo demais ou, agora já ocorreu, de eu realmente ter uma tese, pode ocorrer. Eu vi uma tese, eu investi e aí não era nada daquilo, isso ocorre, tá? Porque ali o empreendedor também, em meia hora, ele não é que ele, ele não tem interesse de contar nada que não seja verdade, mas ele, no calor da emoção, eles ficam muito nervosos. Pode exagerar. Cara, você tem ideia do que é você chegar na frente de cinco empreendedores ali? Sucesso. Com luz, câmera, ação, e aí ele tá com o pitch dele ensaiado, cara, tem um mês que ele tá ensaiando. Ele tá esperando aquele momento. E ele, no primeiro nervosismo que dá, eles começam a suar, ele começa a tremer, e aí ele esquece, aí gente, calma, respira, a gente dá uma calma pra ele, começa de novo, vai lá, né? E aí, naturalmente, ele consegue voltar e se concentrar de novo, né? Ou seja, ali é uma primeira etapa de uma análise, depois vem a segunda etapa e depois terceira etapa pra fazer o investimento. Entendi. É isso? Tem só mais uma perguntinha do Eduardo, que ele pediu pra você contar como é que surgiu a ideia da Casa X. Ah, que legal. Ó, a Casa X sempre foi um sonho antigo da minha sócia Xuxa, né? E de, obviamente, democratizar também, levar as casas de festa pra todo o Brasil. Só dá uma recuada. Como você conhece a Xuxa? Como você vê essa parceria? A Xuxa foi assim, eu quando o Microlins, naquela busca de estar próximo de celebridade, de fazer parcerias que pudesse levar, devolver pro mercado um pouco do que eu já estava colhendo, eu fui procurar a Fundação Xuxa Menegal pra colocar uma escola Microlins lá dentro e uma escola em Beleze. E aí, ali, nas formaturas, todo ano eu ia na formatura dos alunos, a Xuxa presente, a gente foi criando uma empatia, um carinho, um respeito como profissional, e um belo dia eu convido ela pra ser sócia, e ela falou, poxa, vamos fazer uma casa de festas, e a gente construiu, desenhou tudo junto, só que a gente não contava, por exemplo, com uma variável, quando a gente se propõe a fazer uma casa de festa com a marca Xuxa e com a reputação do Semenzato junto, essa casa de festas que recebe crianças, ela tem que ser impecável. Por exemplo, tudo é boleado, tudo é curvo, não pode ter uma quina que machuque uma criança. Não pode ter a possibilidade... A possibilidade... Você tem ideia do que reverbera uma criança se machucar numa... Claro, no parque da Xuxa. Você tem ideia das indenizações que são possíveis, etc. Então, a gente meio que pensou em tudo, mas pensamos exageradamente. Criamos a casa praticamente perfeita, com investimento alto e com uma precificação que não consegue chegar na base pra democratizar. Então, teria que ser uma casa de festa popular. Como é que coloca o atributo de segurança, alimentação de primeira, festa com show, show que tem começo, meio e fim, uma atração, a nave da Xuxa que desce com o aniversariante. Isso aqui ficou rebuscado, isso aqui ficou uma coisa parruda, vamos falar assim. Muito profissional. E o investimento alto, num momento de inflação galopante no Brasil, material de construção subindo, tudo subindo, você tem... E você não podendo cobrar o que vale, porque você vai fazer uma casa pra poucos. Então, meio que a gente foi um projeto que a gente segurou um pouco a expansão dele. Temos hoje aí umas 15, 20 casas pelo Brasil. Projeto que vai muito bem, mas a gente não conseguiu escalar como a gente pensava escalar devido a esses fatores segurança, alimentação e preço, que a gente não conseguiu precificar como se deveria. Mas as casas que estão aí estão funcionando muito bem, rentáveis, entregam excelência. Mas não foi as 200, 300 casas que eu queria fazer. Entendi. É isso? É isso. Semenzato, obrigado demais pelo papo. Foi muito aprendizado, mas você não está livre, porque eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço pra todos os convidados e contigo. Ah, legal. Vamos lá. A gente tá falando da sua vida, da sua história de carreira, de empreendedorismo. E olhando pra trás, Semenzato, não sei se você já respondeu, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua profissão? O trabalho e a sua vida se misturam muito. O momento mais difícil foi realmente aquele momento que eu quebrei quando o dólar disparou e eu vi que ali o meu sonho grande de fazer a maior rede de ensino profissionalizante do Brasil estava indo por água abaixo, literalmente. Ali eu tinha uma decisão importante pra tomar, né? Ou eu surgia o caminho das franquias, que poderia ser uma outra solução qualquer, mas aquela foi realmente a melhor que surgiu. Ou eu ficaria na sarjeta ali e voltaria humilhado a ser um programador, um analista e retomar minha vida. E vamos dizer que seria boa também, não seria ruim. Mas eu tive a felicidade de encontrar o caminho, né? E esse pra mim foi o pior momento da minha vida, da minha trajetória. E que se transformou ao mesmo tempo no... Na válvula, na verdade, na válvula propulsora de transformação da minha vida, que mudou a minha vida pra sempre. Dizem que no fundo do curso tem uma mola, né? Pois é. Você vai lá, bate e sobe. Não tinha como atolar mais pra bater aqui. Só sair dali seria o caminho agora. Só pra cima agora. Pois é. Segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui 322 anos pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Sabe aquela frase de lápide? Eu acho que valeu muito a pena. É sentimento de dever cumprido. E de gratidão. Muita gratidão por tudo o que eu recebi, o que eu, obviamente, ofereci, mas recebi em contrapartida, sabe? Muito carinho, muito incentivo dos fãs, seguidores. É um negócio, assim, incrível, né? Eu ouvi de um franqueado, né? Pô, se você transformou minha vida, você é inspirador. São coisas, assim, que não tem preço. Então, essa é a mensagem. Valeu a pena. E eu falo muito que isso tem que virar um, cara, é um legado. Entendi. Meu filho, o Bruno e a Beatriz, tem a missão de levar esse legado pra frente. Eu costumo dizer que Semenzato vai ter que estar para Rockefeller, vai ter que estar para Rothschild. Olha a responsabilidade no mundo, Bruno. Mas isso já não é problema meu mais, né? Agora é com vocês aí, né? Já foi. Já fiz a transmissão. Já vai ter clore, já vai ter um monte de coisa. Vou apoiar mais um pouquinho, né? Exato. Tem mais uns 10 anos produtivo aí. Dá pra você encaminhar e ajudar depois. E aconselho, já não mais colocando a mão na massa. Mas daí pra frente, agora a missão é deles, o legado é deles. Eu falo que esse é meu exemplo. Eu sei que você é um cara realizado, mas ainda tem coisa que você fala, putz, eu ainda falta. Você não, poderia sair agora. Cara, não mais, sabia? Não, não mais. Quando você pode comprar, realizar todos os seus sonhos, e eles nunca serão maiores do que os que você já realizou, porque... Lá atrás, né? Você tem o melhor, o carro mais moderno do mundo, vai. Putz, a Ferrari, a Land Rover top, o Jeep Mercedes top, o relógio ícone no mundo. Mora muito bem, você pode viajar pra onde você quiser. Então, daqui pra frente, é devolver um pouco mesmo, sabe? Que é o que eu tô fazendo. Claro, ninguém pode falar que não tem sonhos, né? Eu continuo sonhando, mas não é ambição. É uma coisa que é muito natural. É leve, né? Esse é um legado, esse é um legado que eu tô transferindo pra ter um objetivo, pros meus filhos transformarem o que o Semenzato fez e vai deixar na história, de levar isso adiante, fazer isso agora, mas essa é a história deles, e que não me diz respeito. Eu preparei eles, entreguei algo relevante, outros problemas, outra história pra contar. Daqui 30 anos, 40 anos, estarão Bruno e Beatriz contando essa nova fase, essa nova trajetória, e assim vão passar de geração em geração, que é o legado que eu espero que dentro do ecossistema do franchise. E a terceira pergunta é uma coisa que você vai fazer ao contrário. Normalmente você faz as perguntas pras pessoas no Shark Tank, agora você tem a possibilidade de colocar uma dúvida sua, um questionamento que você se faz. Pode ser sobre empresa, sobre empreendedorismo, sobre a vida. Tem um questionamento que você se faz até hoje e fala, cara... Eu queria ter essa resposta, ou tá buscando essa resposta? Putz, de verdade, cara, não tenho. Mesmo? Não tenho, cara, não tenho. Que legal. Minha vida é resolvida, minha vida... Eu não tenho nenhum problema que não foi resolvido até as 6 horas e 59 minutos quando eu entrei. ninguém tá dependendo de uma resposta minha, nenhuma pendência que mude substancialmente a vida de ninguém. Invejo isso, né? Eu não tenho uma pendência, nem das obras que estão em andamento, nem das franquias que estão em andamento, no comitê de sócios das companhias. Todas estão resolvidas e respondidas, né? Claro, tem coisas que estão endereçadas para o futuro, mas eu não tenho pendências. Inclusive, os meus directs, que são muitos, até amanhã, às 6 e meia da manhã estarão zerados. Para! Até amanhã, às 6 e meia da manhã estarão zerados. Não, eu vou dormir daqui a pouco, eu durmo cedo. E acorda que horas? 9 e 10. Eu acordo 5 e meia, 6 horas e uso essa 1 hora da manhã para colocar as minhas mídias sociais em dia. Ali eu respondo tudo pela manhã, despacho tudo. Deve estar bem acumulado agora, mas até as 7 da manhã vai estar tudo respondido. Exato. Obrigado demais. Então, não carrego pendências. E nenhuma dúvida mesmo? Eu queria isso daí. Eu faço várias perguntas da minha vida. Não tenho, de verdade. Não tenho. Eu tenho resposta para todas as... Eu sempre tomei decisão. Você está otimista ou pessimista com esse ano, eleição, o que vai ser ano que vem? Eu sou um otimista por natureza, mas hoje, não mais exageradamente. Eu sempre olho os cenários e naquilo que exige o conservadorismo, pé no chão, eu vou e coloco conservadorismo, pé no chão. Porque hoje eu falo o seguinte, quando você começa, você não tem nada. Você não tem nada a perder. Então, quem tem que tomar risco hoje são os jovens. Então, começando, eles que têm que tomar risco. O tombo é... Não pode ser o semenzato, o Vilela com 50 anos que vai tomar risco mais. 39. Porque nós não podemos começar de novo com 50 como um garoto de 30, de 25. Tem a vida inteira pela frente. Então, ele tem que ousar, ele tem que investir nos desafios. Esse é o momento dele tomar risco, pô. Cara, é tão bom essa fase, né? Que delícia, né? Porque tem um monte de possibilidades. Aí vem aquela pergunta assim, se você fosse começar hoje, você faria tudo o que você fez? Lógico que eu faria, não tinha nada para perder agora. Não com o patrimônio que tem hoje, né? Claro, né? Porque você não pode colocar isso em risco mais, né? É isso. Verdade. Obrigado demais, semenzato. Obrigado você. Adorei te conhecer também, Vilela. Foi papo legal, né, cara? Para mim, foi... Agora eu entendi porque as pessoas ficam aqui duas, três, quatro horas. Você vê? O prêmio passa, né? A conversa flui, você deixa a gente muito à vontade, né? Você dá espaço para você desenvolver seu pensamento. E desculpa se eu fiz pergunta muito básica, mas é porque eu queria mesmo saber. Pelo contrário, eu acho que... Porque eu penso no pessoal lá em casa, que às vezes tem... É, mas o mundo das franquias ainda é um mundo desconhecido, sabia? Para mim, sempre foi uma coisa muito assim, fala... Eu acho que a gente levou muito conhecimento sobre o mundo do franchise hoje, muito conhecimento sobre o empreendedorismo. Tem muitos amigos meus que vivem de franquias, cara. Bom, dica, pessoal, me siga aí no Instagram, né? Como que tá? Arroba JC Semenzato, José Carlos Semenzato. Mas botou lá no Instagram Semenzato, já vai aparecer lá, tá? Responde aos directs, então mande lá. Isso, manda o direct e não mande mensagem com mais de três linhas. Você tem que aprender a usar poder de síntese, tá? Eu não consigo ler nenhuma mensagem, pergunta, seja o que for, com mais de três linhas, quatro linhas. No máximo. E gente que para a pergunta no meio. Vilela, eu tenho uma dúvida para você. Você pode me responder? Já foi para outra. Já foi para outra, né? Não, nem fez a pergunta. Nem fez. Então, é muito importante, eu respondo todas, tá? Mas poder de síntese, quando você escreveu mensagem longa, vai receber só um coraçãozinho, porque eu não tenho tempo, não dá para ler. Claro. São muitas, muitas. E eu, como eu falei, eu ando zerado todos os dias, eu não tenho pendência. Nossa. Então, eu não sei até quando, vai chegar um dia, aí o pessoal escreve assim, você mensagem, até você mesmo que está aí? É. Eu falo, cara, sou eu. E é mesmo? Sou eu que estou lá. Vou ter que estar, vou mandar uma pergunta para ele hoje. Estou te falando, eu não tenho, eu não sou, não tenho assessoria para responder. Eu respondo todas, então... Ia ter paixão também pelo que faz, né? É, mas é, de novo, fazer diferente, entrega, é fazer... Não é que tem que responder. Não, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa, porque eu, de novo, estou me vendo no lugar daqueles empreendedores, o olhinho deles brilhando ali. Não, eu imagino o pessoal no chat, fala, putz, ele me respondeu, que legal. É. Deve ser uma coisa muito legal. E eu reposto coisas legais que eles mandam, então eu sou bem... Eu me coloco muito no lugar de quem está começando, porque eu vivi tudo isso, né? Então eu valorizo muito esse sonho, essa vontade que as pessoas têm de vencer na vida, de empreender, né? E dá para você ver mensagem sincera, mensagem... Eu tenho um poder de... Rapidamente ali eu percebo, né? As pessoas que estão... Realmente. Boas intenções, enfim. Entendi. Então a gente é ali, eu realmente valorizo, eu devolvo, né? Às vezes mando uma frase, às vezes ponho uma resposta um pouco mais robusta. Entendi. Às vezes peço para falar com os meus assistentes, eu tenho lá o Pierre que me atende. Encaminha. Encaminha, olha, então agora você manda mensagem para o Pierre, porque aí eu não vou poder analisar o seu negócio aqui. Já passou da primeira fase. Por aqui, já a primeira, segunda fase, fala com o Pierre. Exato. O Pierre vai filtrar esse negócio, vai visitar a lojinha, vai ver se tem tração. Então há um trabalho aqui, né? Isso começou pelo Shark Tank, porque na medida que eu criei essa estrutura para atender os investidores do Shark Tank Brasil, eu estou aproveitando para poder também dar feedback, para poder olhar esses negócios, startups e ideias que surgem todos os dias, né? Claro. Então obrigado de novo. Obrigado, Lene. Nomes? Hã? Ruama. 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 Obrigado, Ruama. Cadê a outra moça que foi no banheiro? Nome dela? Camila. Camila. Obrigado, Ruama. E Camila, obrigado você que esteve até aqui. E para provar que você esteve até aqui o final, escreva Jujuba, prova d'água. A gente sabe que você assistiu até o final. Escreva nos comentários, o pessoal não vai entender nada. Obrigado, Semenzato. Obrigado você. Parabéns. Desculpa, né? A gente aproveitando da sabedoria dele, mas foi muito legal e tenho certeza que vai mudar muita vida de muitas pessoas com essas informações. Então obrigado demais. Obrigado, gente. Um beijo no coração. Até mais. Valeu. Obrigado.